Jornal da Manhã. Navio da Mix dois mil e vinte e três. Chegou a hora. Acesse naviodamix ponto com ponto BR ou no Instagram arroba naviodamix oficial e veja como embarcar nessa festa. Navio da Mix dois mil e vinte e três. E aí, bora. Mais um evento do melhor Mix do Brasil. CYM nove quatro um Mix Guaratinguetá emissora integrante da rede Mix de rádio cento e seis ponto sete. A partir de agora, Jornal da Mix. Informação, prestação de serviços, entrevistas e os fatos que são notícia no Brasil e no mundo. Na Mira da Notícia. Apresentação, João Vitor, Beto Couto, Marco Baracho. Música. Se inscreva no canal Agora são 6 horas mais 4 minutos, muito bom dia João Vitor Bom dia Beto Couto Bom dia Marco Baracho Hoje é dia 4 de julho do ano de 2023, uma terça-feira Tudo o que você precisa saber para começar bem o seu dia está aqui no Jornal da Mix Uma equipe de profissionais preparados e muito bem informados com tudo o que acontece na cidade, na região da cidade e no país Prepare-se porque a partir de agora você confere as manchetes que estarão na mira da notícia Manchetes, Jornal da Mix 6 horas mais 5 minutos, preparados começamos esta edição com as manchetes da cidade e da região O Jornal da Mix entrevista hoje o presidente da Unimed Guaratinguetá, doutor Edson Lourenço Ricome Vamos falar também sobre política e suas pretensões visando as eleições do ano que vem Ações da análise larvária acontecerão durante o mês de julho em Guaratinguetá Crianças em Ação, Secretaria da Cultura realizará o evento Brincando nas Férias Convívio Social, Secretaria de Esportes promove o programa Esporte na Rua Guaratinguetá realizará o workshop para produtores regionais O curso será realizado no domingo, dia 11 do 7 das 19h às 22h no Auditório Frei Galvão na Praça Conselheiro Rodrigues Alves Bailarinas de Guaratinguetá conquistaram primeiro lugar em festival Família reconhece corpo de segundo pescador desaparecido em Ubatuba O governo federal regulamentou a Operação Inverno Acolhedor 2023 para atender pessoas em situação de rua nas capitais e também no Vale do Paraíba General Motors iniciou ontem lay-off de metalúrgicos em São José A suspensão dos contratos pode se estender por até 10 meses e terá impacto no segundo turno de trabalho dos metalúrgicos Polícia Federal prende em Taubaté homem que compartilhava imagens de pornografia infantil na internet Condomínio de Paulistas, Vale do Paraíba tem 9 das 120 cidades com mais empregos no país Preço da cesta básica no Vale tem terceira queda seguida a Ponta Nupes A redução em junho foi de 1,24% em comparação ao mês anterior Apesar disso, o acúmulo nos últimos 12 meses é de 6,15% Defesa Civil de São Paulo faz alerta para a queda de temperaturas no Vale do Paraíba Pesquisa do PROCON aponta a diferença de mais de 550% em preços de medicamentos no Vale Homem é preso em flagrante com notas falsas em operação da Polícia Federal em Lorena O pai do homem já havia sido detido pelo mesmo crime no início do ano A pena nestes casos pode variar de 3 a 12 anos de prisão Não perca a sua hora 6 horas mais 7 minutos Repita 6 e 7 Vamos aos destaques nacionais e internacionais Você está ouvindo o Jornal da Minas na Mira da Notícia Brasil assume comando do Mercosul e mira negociação com a União Europeia Lula anuncia a primeira obra do novo PAC e quer entrega até 2026 Condenação do TSU pode tirar Bolsonaro das eleições de 2030 CPI dos atos golpistas adia depoimento de Mauro Cid para a próxima semana Com Bolsonaro inelegível, ordem no Planalto é parar de falar no ex-presidente e focar em 2024 STF decide que prazo de execução da pena em ações criminais começa a contar ao mesmo tempo para acusação e defesa Supremo fixa que requisito de efetiva necessidade para posse de armas não pode ser ampliado por decreto Papa Francisco condena queima do Alcorão em entrevista a jornal nos Emirados Árabes Por unanimidade, Supremo valida o uso de colaboração premiada em ações de improbidade Ministério Público de Contas vai pedir que Bolsonaro seja obrigado a ressarcir 12 mil reais de custos de reunião com embaixadores STF define que judiciário pode obrigar governos a criarem planos para resolver problemas na saúde Morre aos 85 anos Norma Haddad, mãe do ministro Fernando Haddad Após calote de 5 bilhões de reais, Centrão quer mudar repasse de emendas Pazuello será investigado por desvio ético em negociação de vacinas Pai e filho morreram no Titã ouvindo músicas favoritas, diz viúva a jornal Mais de 1 milhão de brasileiros aguardam perícia médica do INSS 80% estão na fila há mais de 45 dias, mais da metade não recebe nenhum benefício Inscrições para o FIES do segundo semestre começam hoje PGR defende separação de bens para casamentos de pessoas com 70 anos 93 mil novos carros foram vendidos com desconto do governo Essas e outras informações você confere a partir de agora aqui no jornalismo da sua rádio Mix FM Jornal da Mix, na mira da notícia Muito bem, agora são 6 horas mais 9 minutos Estamos iniciando mais uma edição do jornalismo aqui pela sua rádio Mix FM Como sempre, falando forte de Guaratinguetá para todo o grande vale do Paraíba Em 106,7 a partir de agora até as 8 horas da manhã Você é o nosso convidado, você é a nossa convidada Para que possamos juntos levar sempre a melhor informação até o seu receptor Seja através do rádio, seja através da internet Porque aqui você pode participar, interagir conosco pelo nosso WhatsApp O 996356527 996356527 E pode também participar conosco, interagir através das redes sociais Estamos também ao vivo pelo Facebook Você pode nos ver através do Facebook da rádio Mix FM Do Beto, do João, o meu Facebook E ali você também pode participar, interagir conosco E por favor, curta a nossa live e compartilhe Para que possamos chegar a mais e mais pessoas É um prazer ter você junto com a gente Já estamos aqui prontos e preparados Para levar sempre a melhor informação Logo nas primeiras horas da manhã 6 horas mais 10 minutos O melhor negócio na compra do seu automóvel Está na Hyundai Soliba Que continua com a grande promoção De grandes descontos Para você adquirir o seu HB20 E também o seu Creta Zerinho Passe lá, converse com a Priscila E com certeza você vai fazer um excelente negócio Na Hyundai Soliba 6 e 11 Cumprimentar aqui mais uma vez Os meus companheiros, parceiros Hoje a mesa está completa João Vitor e Beto Couto Bom dia a vocês Bom dia Marco Baracho Bom dia João Vitor Bom dia a todos os ouvintes da Mix Hoje, 4 de julho E nesta data Em 1776 Nós tivemos a proclamação da independência dos Estados Unidos Em 1948 Nesta data também morria Monteiro Lobato Em 1980 O Santuário Nacional da Aparecida recebia Pela primeira vez um Papa Consequentemente também Guaratinguetá Já que o Papa João Paulo II desceu em solo Guaratinguetáense Então praticamente aqui no Vale do Paraíba A primeira cidade que teve a visita de um Papa Foi Guaratinguetá Hoje também é dia do operador de telemarketing João Vitor Bom dia Bom dia você Beto Couto Bom dia Marco Baracho E também a qualificada audiência da rádio Mix FM 106,7 Muito obrigado por já nas primeiras horas do dia Estar com o radinho ligado Sedento por informações E é isso que tem por aqui viu Muita informação, debate E a sua participação Hoje também é uma data muito especial Para os brasileiros Mesmo não tendo acontecido aqui no Brasil Tendo acontecido lá em Paris Mas o primeiro voo com o balão De autoria De autoria do Santos Dumont Ele voou em Paris O Brasil Que era o nome deste primeiro balão Lá no ano de 1898 Veja quanto tempo faz E ainda tem gente que diz Que não foi Santos Dumont Que fez o primeiro voo independente O primeiro voo autônomo Que foram outras pessoas Mas não foi os irmãos Wright Não Foi Santos Dumont Afinal de contas O avião dos irmãos Wright Ele não conseguia voar sozinho Ele precisava de auxílio Ele não tinha propulsão Já o nosso 14 bis Era uma beleza Pena que foi lá em Paris Hoje 1898 O primeiro voo do balão Brasil De autoria de Santos Dumont Hoje também Seria aniversário de Giuseppe Garibaldi Um estrangeiro que fez história No sul do Brasil 6 horas da manhã 13 minutos Bom dia E a NASA agradece muito A Santos Dumont Porque Não fora ele Talvez o homem não tivesse chegado a lua Pois é E nem inventado O relógio de pulso Um dos grandes inventos também Também De Alberto Santos Dumont Ele tirou a própria vida Santos Dumont Ele acabou se suicidando Não sei por que Não sei o motivo Não sei o que o levou a isso A guerra Ele era amigo da princesa Isabel E diz a lenda Que ao ver os aviões Sendo utilizados Para ceifar vidas Né Beto Ele ficou tão triste Tão triste Que diz que Sua missão aqui na terra Já estava cumprida E mal cumprida Por sinal Mas é isso A história do Brasil Um pouco da história do mundo Também aqui No nosso programa Eu fico aqui imaginando Com essas histórias Que vocês estão contando aí Que o Beto Todos os dias Retrata aqui pra gente Relacionado as datas específicas Nós temos datas de tudo Tudo que você imaginar Tem uma data específica E eu fico aqui imaginando Estamos falando a respeito Da criação do avião Criação do relógio de pulso Isso eu estou com 61 anos Estamos falando disso agora Quantos anos nós tivemos Estes eventos criados Estas descobertas E eu fico aqui imaginando Será que daqui a 60 anos Obviamente não vou estar mais aqui O Beto talvez não O João pode até ser Que esteja ainda Que é bem mais novo do que a gente Mas será que daqui a 60 anos Você, João Ou as pessoas que hoje São bem mais novas E que poderão chegar A essa idade Com seus 70 Ou 80 anos Será que essas pessoas Também vão reviver O evento da internet Vão reviver O evento do carro Voador E de tantos outros eventos E descobertas Que também serão Feitas por Pessoas experientes Pessoas estudadas Técnicos Coisa e tal Será que daqui a 60 anos Estas pessoas Que estarão vivas Até lá Estarão também Revivendo As invenções Que hoje Nós estamos convivendo Porque na época do avião Muitas pessoas Conviveram com o invento O relógio E tantas outras coisas Que foram inventadas E que foram De uma certa maneira Divulgadas Muito Muito bem Porque Você ter a criação De um avião Ter a criação De um relógio De tantas outras coisas É lógico Que mexe Com o dia a dia Será que daqui a 60 anos Beto Nós não estaremos mais aqui As pessoas Os locutores O pessoal que mexe Com a internet E coisa e tal Vai também estar Revivendo esses momentos Que nós estamos vivendo agora? Com certeza Muitas das tecnologias Usadas hoje Que são de última geração Daqui a Não vou nem dizer 60 anos Daqui a 30 anos Já vai ser Totalmente ultrapassada Vejamos o próprio telefone Nós mesmos Estávamos conversando Outro dia Que antigamente Você falou que na casa Do seu avô Tinha um telefone Que pesava 200 quilos 200 quilos Para você usar Veja hoje O celular Tem um celular Do tamanho De uma caixa de fósforo Então é É a tecnologia Que vai passando Passando E ela vai Algumas delas Ficando totalmente Ultrapassada Não tenha dúvida Se o pessoal Vai comentar Se eles vão reviver Isso Se vão dar valor A esses acontecimentos Históricos Importantes Para a história Da humanidade Eu não sei O que eu sei É que Nós sempre Damos muito valor Afinal de contas Foi um brasileiro Que liderou Essas invenções Lá no futuro Como será que vai ser Será que nós vamos ter Apresentadores de rádio Lá Daqui a 60 anos Relembrando E trazendo as efemérides Do dia Logo às 6 horas Da manhã Tormentando a vida Do povo Ou será que já vai ser Um estilo diferente De se viver O futuro É complicado Da gente perceber Eu lembro Daquele filme Dos Jetsons Que já mostrava Os carros voadores As comidas Dentro de Tubos de pasta De dente Muita coisa Tem hoje Outras coisas Nós não temos Essa questão Do celular A evolução É incrível Parente Chegava Vinha de fora Chegava aqui Na cidade No interior Botava aquele tijolão Em cima da mesa Era quase um sinal De status Abria a antena Do celular Puxava aquela coisa Toda Uma magia Ao entorno De tudo isso Mas eu não sei Quais são as conquistas Que nós estamos Vivendo Em dias atuais A gente costuma Comentar sempre As conquistas Que aconteceram Por exemplo Lá no ano De 1898 Como foi o primeiro Voo De Alberto Santos Tumon No seu balão Chamado Brasil Agora E em tempos atuais Quais são as grandes descobertas Quais são os grandes avanços Que a ciência Que a engenharia Que a humanidade Deu Avançou Nesses últimos anos Eu não consigo pensar De brate pronto Interessante que Quanto ao relógio De pulso O Foi Sabe Por acaso Que O Santos Dumont Descobriu Ele estava Trabalhando lá Nos seus eventos Principalmente Na No desenvolvimento Do balão E também Do Do 14 bis E toda Hora Tinha que tirar O relógio Do bolso Toda Hora Porque antigamente Era só relógio De bolso Aí ele achou Mais fácil Para não ficar Toda hora Parando E tirando O relógio Do bolso Ele colocou Aqui No 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 Seu pulso Amarrado E deu certo Aí Já estava Criado Relógio De pulso Pois é A necessidade É a mãe Da Da Criação Da invenção Diga lá Marco Barato Eu acho Que as coisas Que estão sendo Inventadas Agora Na nossa época Elas acabam Sendo inventadas Tão rapidamente Que nós não damos Mais O prestígio Necessário Como nós Tivemos No passado Então As coisas Parece que estão Assim Sabe Sendo Muito muito rápidas que acabam acontecendo e a gente tem a percepção de que tudo que é inventado há condições de ser realizado, diferentemente do passado quando você criava um avião quando você tinha um relógio então parece que no passado as coisas eram mais difíceis de acontecer hoje, parece que a coisa é tão simples de repente você vê aí como por exemplo você criar determinadas situações que você fala com o computador e ele cria pra você ali naquele momento e hoje parece que é uma coisa tão simples, tão simples que a gente não dá mais valor em determinadas criações pela facilidade que hoje todos nós temos, então acho que antigamente era mais difícil se criar determinadas coisas que chamassem mais a atenção, então eu acho que daqui a uns 60 anos nós não vamos estar pensando em internet não vamos estar pensando em outras coisas que porventura estejam sendo criadas porque a coisa está muito fácil de ser criada. Agora o seguinte o mundo globalizado acaba fazendo com que o ser humano pense menos, veja que daqui a alguns anos nós por exemplo eu vi uma reportagem interessante que foi ontem a respeito da inteligência artificial daqui a algum tempo nem compositor nós teremos porque a inteligência artificial já está compondo músicas. Pois é, está tudo tão banal hoje em dia que a gente não crê mais e não diz assim, uau olha criaram isso, nossa antigamente não, antigamente quando tinha alguma criação você vibrava com aquela criação, hoje é tão sabe, tão normal que eu acho que as coisas que estão sendo criadas estão até um tanto quanto sendo banalizadas. Verdade. Muito bem são 6 horas mais 21 minutos o melhor negócio na compra do seu automóvel está na Hyundai Soniba é hora de você conferir junto com a gente o nosso minuto de sabedoria página número 04 não deixe que a calúnia o perturbe todos nós estamos sujeitos a calúnia mas saiba superá-la vivendo de tal maneira que o caluniador não tenha razão não revide um ataque com outro ataque não se magoe com o caluniador perdoe sempre apenas viva de tal maneira que jamais o caluniador tenha razão página número 04 do nosso livro Minuto de Sabedoria daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix na mira da notícia aposentados e pensionistas venham fazer a festa alô aposentado e pensionista preste atenção nesta informação garantia do melhor empréstimo só quem tem mais de 20 anos no mercado sabe por quê? porque temos as menores taxas de juros cobrimos qualquer oferta da concorrência temos o serviço leva e traz e a credibilidade do Mário da Bradesco Promotora além das taxas imbatíveis do Bradesco precisando de empréstimo venha para o lugar certo venha para o Mário da Bradesco Promotora na esquina do aposentado ou então ligue 3128-2222 Mário da Bradesco Promotora Sua escolha inteligente Pede Siga a Mix no TikTok arroba Rádio Mix 106.7 O Condomínio Central Saúde está com mais de uma novidade em parceria com o Plano Mundo Mário da Bradesco Promotora para associados e pacientes É a extensão do consultório odontológico direto para sua casa oferecendo mais comodidade para os acamados cadeirantes e pessoas com dificuldades de locomoção e para você que precisa fazer ou arrumar sua prótese fazer extração, limpeza, entre outros nosso dentista vai até sua casa agende pelo WhatsApp 3133-6114 Venha conhecer, venha participar sua saúde em primeiro lugar Peça sua música pelo Twitter com a hashtag MixFM Brasil Muito carinho e tradição Exames com precisão Cuida bem de você Sempre foi nossa missão Cuida bem de você Laboratório FG FG Laboratório Matriz Rua Môncio Orfilipe 325 Fone 3132 4548 E também no Condomínio Central Saúde Laboratório FG Se inscreva no canal da Mix no YouTube Rádio Mix 106,7 FM Já pensou em andar sempre de carro zero? Conhece o plano Compra Certa Hyundai O jeito mais fácil de conquistar o seu Hyundai zero quilômetro Funciona assim Recebemos o seu usado de qualquer marca ou uma pequena entrada A partir de 20% do valor do veículo Aí vem as parcelas reduzidas Até 50% menores que um financiamento tradicional E uma parcela final Até 40% do valor do veículo Ao final do plano você tem duas opções Quitar a parcela final e ficar com o veículo Ou contar com a recompra garantida do seu veículo Pela rede de concessionárias HMB Que é suficiente para quitar a parcela final E o saldo pode ser utilizado na entrada do seu próximo Hyundai Um Hyundai zero Viu como é fácil? Compra Certa Hyundai O jeito inteligente de andar sempre de carro zero Consulte mais opções do Compra Certa No site Hyundai ponto com ponto BR Cento e seis ponto sete Mix O empresário de sucesso sabe que uma assessoria contábil Faz a diferença no dia a dia da empresa A assessoria contábil José Luiz Nunes Te ajuda a reduzir seus impostos Com planejamento tributário adequado As suas necessidades e realidade Livre-se da burocracia E tenha tempo para se dedicar a sua empresa E seus clientes A assessoria contábil José Luiz Nunes Fone trinta e um trinta e três Cinquenta e cinco meia cinco Em Guaratinguetá e região Cento e seis ponto sete É mega no atendimento É mega no meu coração É mega pra toda a família A mega farma é tudo de bom É mega nos preços bons É mega nos descontos também Em tudo que você precisar Mega farma é sua saúde em primeiro lugar Quatro lojas Centro, Pedregulho, Jardim do Vale e JK Baixe agora o aplicativo da Mix no seu celular Realize o sonho de ter uma moto nova com a Dijamotos Localizada na Avenida Professor João Rodrigues de Alckmin A Dijamotos faz a melhor avaliação do seu veículo na compra e na troca Quer uma moto nova? A Dijamotos tem Compra, venda, troca e financiamento com preço justo Venha nos conhecer Dijamotos está pronta para te receber Jornal da Mix Na mira da notícia Muito bem, já estamos de volta Exatamente seis horas da manhã, vinte e sete minutos Beto Couto comentou sobre a vinda do Papa João Paulo Aqui pra nossa região Ele veio em Guaratinguetá Depois pra Aparecida E até o trem O trem estava liberado O trem de passageiros Sem pagamento O pessoal saia aqui de Guaratinguetá Saia de Cachoeira Paulista E ia pra Aparecida A bordo desse trem No finalzinho da década de oitenta Que aconteceu isso, se eu não me engano E essas histórias ainda são ouvidas Sobre a vinda do João de Deus Papa João Paulo II Que agora já é santo Ele já se tornou santo Inclusive, quando o Papa João Paulo I morreu Ele ficou um mês apenas como Papa As pessoas falavam Que, nossa, algo de errado não está certo O Papa entrou e já morreu E já colocaram outro no lugar E ficou aquela expectativa Sobre o novo sumo pontífice Que assumira a Igreja Católica E veja só que beleza Foi o Papa João Paulo Um Papa muito legal mesmo Que conquistou o coração de pessoas Até de outras religiões Que não o catolicismo Depois nós tivemos esse Papa Bento XVI Que mais parecia um vampiro, né E agora o Papa Francisco Traz mais um pouco de luz A Igreja Católica A presença de um Papa Nas cidades Sempre faz a diferença Do Papa João Paulo Eu nem era nascido Mas do Papa Bento XVI Eu lembro que a cidade de Aparecida Foi quase toda reformada Aqui Guaratinguetá também Teve pavimentação de estrada Retiraram as lombadas Eu acho que o melhor prefeito Que a cidade já teve Foi o Papa Porque se não fosse o Papa Aparecida estaria ainda Abandonada E depois, né O Papa Francisco Então, aquela coisa maravilhosa Mas eu desacredito Eu não acredito que o Papa Volte à cidade de Aparecida Porque quem trazia o Papa Em Aparecida Não era Nossa Senhora, não Quem trazia o Papa Em Aparecida Era Dom Raimundo E agora ele está morando Lá em Brasília Já não trabalha mais em Aparecida Já não é mais bispo aqui, né Beto? Então, não tem mais justificativa Para o Papa vir aqui Porque quem trazia ele mesmo aqui Era um amigo dele Na década de 80 Papa João Paulo II Aqui na região E eu estive na cobertura Da vinda do Papa Francisco Aqui em Aparecida Realmente foi incrível Um clima inacreditável A Carol Kifuri estava com a gente O Faísca Foi o nosso repórter de rua Em Aparecida Eu tenho essa gravação E eu consigo perceber A emoção Isso mesmo A emoção Na voz do repórter Na voz do Faísca Quando ele estava Exatamente de frente Com o Papa Francisco Separando apenas Poucos metros Poucos metros Poucos metros de distância Sem ninguém na frente Olho a olho E o Faísca falava Estou frente a frente Com o Papa Francisco E piriri e parará Com a voz trêmula E emocionada De um repórter experiente Que é o Antônio Carlos Faísca Essa lembrança Também no início Do nosso programa É interessante Poucas pessoas Sabem do que eu vou dizer Nesse momento É com referência Ao Papa João Paulo II Que foi o primeiro Papa Que visitou o Brasil Tem uma imagem Que ficou gravada Na mente De todo mundo Essa imagem Foi Pra todo mundo Vocês se lembram Do Papa Erguendo uma criancinha Não sei se o Marco Lembra Sim, claro Sabe quem era Essa criancinha Trabalha hoje É agente de trânsito Tem Guaratinga Até o Pinho Ah é? Pinho, primo Eu sabia Primo do 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 ex-prefeito Filipe Então é É interessante Poucas são as pessoas Então Ele tem a honra Vai carregar isso Para sempre Sendo aquele garotinho Que A imagem Viralizou O mundo todo É No colo De João Paulo II Quem não sabe Ficou sabendo Quem não sabia Ficou sabendo agora É o Pinho Primo Do Júnior Filipe É o Pinho inclusive É agente de trânsito Aqui em Guaratinga Exato Filho do Do irmão Do 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 Ex-prefeito Gilberto Filipo Exato E o Pinho Hoje ele Trabalha na prefeitura Como agente de trânsito Mas eu não sabia Que era ele não Que estava aí Nessa foto Beto Exato É ele mesmo É boa Boa lembrança sua E também Para as pessoas Que não sabiam Dessa Informação Essa imagem Viralizou O mundo todo É Aqui o Chico Está dizendo Que o Papa Bento XVI Visitou também A Fazenda Esperança Né Visitou sem dúvida Nenhuma A Fazenda Esperança Aliás Nós tivemos Nesse final de semana Um grande evento Na Fazenda Esperança Aqui em Guaratinguetá Na grande comemoração Dos 40 anos De existência Da Fazenda Esperança A princípio Era guardada A presença Do governador Tarcígio De Freitas Mas Segundo as informações Ele teria viajado Talvez até para fora Do Brasil E não pôde estar presente Nessas comemorações Mas foi uma comemoração Muito bonita Com muitas e muitas pessoas E fica aqui Os nossos cumprimentos Sempre Eternamente Ao nosso querido amigo O Frei Hans Que faz esse trabalho Maravilhoso Há mais de 40 anos Tentando né Fazer com que pessoas Que passem por momentos Difíceis relacionados Ao uso de drogas Possam se Restabelecer E quantas e quantas pessoas Já não conseguiram Sair dessa vida Através desse trabalho Maravilhoso Que é coordenado Pelo Frei Hans É o Tarcísio Perdeu uma grande oportunidade De estar em um evento Que realmente fez a diferença Se soubesse a importância Da Fazenda da Esperança Se tivesse a proporção Do que é 10% Do trabalho que é feito Por essa galera Por essa turma toda Tão dedicada Tenho certeza Que ele viria até a pé Papa Francisco Embora ele seja Canhoto né Embora ele seja Um cara que se posiciona À esquerda Pra nós Acaba não fazendo Muita diferença É a origem dele A Argentina Tem uma origem Que se posiciona Mesmo politicamente À esquerda Raras vezes A direita Assumiu o poder Na Argentina Mas eu digo uma coisa Viu Da mesma forma Que o Papa Bento XVI Era amigo Do Frei Hans Também O Papa Francisco Era amigo Do Dom Damasceno Dom Raimundo Por isso que eles Vieram aqui Eu não conheço A infância Não sei como foi A juventude Do Frei Hans Mas o Papa Bento XVI E eles foram amigos Não sei Até que parte Da sua vida Ele foi soldado nazista O Bento XVI Mas porque ele quis Ele era simpático Ao nazismo Ele gostava de Hitler Não É porque na época Lá na Alemanha Todos os jovens Daquela idade Foram obrigados A fazer parte Do exército Que tinha como intenção Dominar a Europa Que foi o caso De Adolf Hitler Tantas coisas horríveis Aconteceram E depois Ele acabou se tornando padre E virou o que virou O irmão dele também É padre E tal E coisa Coisa e tal Mas é isso A lembrança Que traz A visita De sumos pontífices Aqui na nossa região Ficou guardado Na memória De quem vivenciou O João Paulo II O Papa Bento XVI E o Papa Francisco O Papa Bento XVI Eu pude observá-lo Aqui em frente A Câmara Municipal Naquela curvinha Que tem ali Naquela rotatória Quando ele passou De carro Diminuiu a velocidade Eu consegui visualizar Ele ali dentro É... Num estalar de dedos Mesmo Eu fiquei bastante triste Porque perto da Fazenda Esperança Tem uma igreja A igreja de Nossa Senhora Das Graças Ali quase na entrada Do bairro do Pingo de Ouro E a paróquia Toda se reuniu Todos os bairros Ali ao redor Parque das Garças Bom Jardim Sabe Marco Pingo de Ouro Retiro Todos se reuniram Mato Seco E ficaram ali Na porta da igreja Com bandeirinhas Com bexiga Com não sei o que E piriri Pra tentar chamar a atenção Do Papa Que ia passar ali na frente Pois o Papa Passou que nem uma bala Não deu nem uma buzinadinha Nem piscou o farol Pro pessoal E na volta Foi mais rápido ainda Uma diferença Do Papa Francisco Papa Francisco não Ele foi Papa móvel Tchauzinho pra todo mundo Muitas pessoas Tiveram acesso Ao Papa Francisco Durante o tempo Que ele ficou em Aparecida São as diferenças aí né Entre um sumo pontífice E outro Vamos ver qual que vai ser A próxima Eu cravei aqui já No nosso programa Que eu acredito Que o próximo Papa Vai ser de pele negra Vai ser um homem negro E muito provavelmente Aqui dos Estados Unidos Interessante Que antes do Papa Francisco Ser eleito Papa Teve alguns meses antes Um congresso em Aparecida Do Celan E ele já era um convidado especial Um dos convidados especiais De Dom Raimundo Damasceno E eu me recordo Estive perto dele Quando então bispo de Buenos Aires Foi me chamou A atenção justamente Quando o Dom Raimundo Falou Estamos aqui recebendo também Nosso convidado especial Que é o O arcebispo de Buenos Aires E citou o nome dele lá né Então foi Jorge Bergoglio Bergoglio Isso Então é uma característica Ele é amigo realmente Pessoal de Dom Raimundo Damasceno Muito bem São seis horas mais Trinta e sete minutos O melhor negócio na compra Do seu automóvel Está na Renda e Soliva Por outro lado Ainda falando de religião O Ministério Público Federal Instaurou um procedimento Para apurar suposto ato De homotransfobia Do pastor André Valadão Durante pregação Em uma igreja nos Estados Unidos Com transmissão pelo Youtube No evento em questão Valadão proferiu discurso homofóbico Pontuando que não é possível Um crente aplaudir um casamento Homo afetivo E sugeriu que fiéis Matassem pessoas LGBTQI a mais Abre aspas Agora é hora De tornar as cordas Aliás De tomar as cordas De voltar E dizer Não 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 E não Pode parar Receta Aí Deus fala Não posso mais Já meti esse arco-íris aí Se eu pudesse Eu matava Tudo E começava tudo de novo Mas Já prometi para mim mesmo Que não posso agora Estar com vocês Disse ele Ele também falou contra Drag Queens Que estariam entrando Em salas de aula Querendo ensinar Sexualidade para nossas crianças Querendo ensinar crianças A escolherem Ser o que elas quisessem Também alegou Que crianças Estariam tendo liberdade Para definir E serem mutiladas Nos seus órgãos genitais Em referência A transição De gênero O procedimento Do Ministério Público Federal Foi aberto Pelo Procurador Regional Dos Direitos Do Cidadão No Acre Lucas Costa Almeida Dias Aliança Nacional LGBT Mais Também acionou O Ministério Público Federal Citando decisão Do Supremo Que determinou Que condutas Homofóbicas E transfóbicas São formas de racismo E puníveis Como tais Na forma da lei O culto No qual Valadão Fez o discurso citado Ocorreu na igreja Da Lagoinha Em Orlando Nos Estados Unidos E foi transmitido Pelo canal Da instituição No Youtube Durante o evento Ele também criticou A mídia e governos A CNN Entrou em contato Com André Valadão E estava aguardando O seu retorno Mas até agora Não conseguiu Após o vídeo Do Valadão viralizar O senador Fabiano Contarato do PT Afirmou que Representará criminalmente Contra o pastor Na publicação Em questão O pastor diz Que nunca será Sobre matar Segregar Mas será sim Sobre recetar Levar de volta A essência Ao princípio E voltou A criticar Que classificou Como promiscuidade Nunca será Sobre matar pessoas Deus nos livre Deste terrível pecado Violência Ou discriminação Mas sobre a liberdade De viver O que crê Comentou o pastor Esse pastor Vai ter sérios problemas Com a justiça Vai Eu não Muitos problemas Eu estou tentando Puxar da memória Aqui E eu não estou conseguindo Encontrar A questão De jurisdição Como é que pode O Ministério Público Federal Querer processar Alguém lá em Orlando Certo? Alguém comete um crime Lá em Orlando Na Flórida Nos Estados Unidos E o Ministério Público Federal Do Brasil Quer processar o cara Então Eu preciso ser chamado A realidade Porque de fato Eu estou boiando Nessa questão É a comunidade LGBT De jurisdição Então Esse é o primeiro ponto Que eu trago Mas aí tem o fato Da transmissão Youtube Ser a nível mundial É mas aí Então quer dizer Que o Ministério Público Da Argentina Também pode processá-lo? Pode ser que sim O mundo inteiro Vai processá-lo então? Pode ser que sim A partir do momento Que você faz Uma transmissão Via Youtube Você acaba Disponibilizando isso Nas suas plataformas Para o mundo todo Se o cidadão For filmado Então Matando uma pessoa E colocar a internet Ele vai ser processado Pela justiça De todos os países? Não Daí é diferente Não Diferente porque É um crime Que foi cometido É um crime Mas aí está relacionado Com o seu próprio país Bom É o E ele quando Ele fez Essa sua postagem Ele não falou Especificamente De brasileiros Ele falou De uma maneira geral Exato Então Onde é que entra A justiça brasileira Nisso né Se nem citar o brasileiro Não vou discutir Isso com você Porque eu não tenho Também não sei A minha opinião Formada em relação a isso Tem alguns pensamentos Mas se o Ministério Público Fez É porque entendeu Que poderia fazer É o Ministério Público Já fez tanta coisa Do arco da velha né É porque como eu falei O nosso judiciário Hoje em dia Infelizmente Ele tem poucas pessoas Que realmente Estão ao lado Da justiça Sua grande maioria Está ao lado Da militância Como o Beto Acabou de trazer aqui São os LGBTQIs a mais né Mas é o ponto né Eu acredito então Que até mesmo a Bíblia Ela deverá ser alterada Através de uma ação judicial Ou então até mesmo proibida Porque lá no primeiro testamento Que fala da oportunidade Em que a promiscuidade Tomou conta Ao exemplo de Sodoma e Gomorra E Deus na sua ira Destruiu as duas cidades Matou a todos Não sobrou ninguém O mesmo aconteceu na parábola Pelo menos eu acredito Que seja uma parábola Através da arca de Noé Deus ficou tão furioso Com a promiscuidade do povo Com a falta de fé Com o descaminho Que matou todo mundo Acabou com tudo O que esse pastor fez O que ele disse Nada mais Foi trazer aquela realidade Do antigo testamento Para tempos contemporâneos né Dizendo que se Deus estivesse aqui E foi isso que ficou bem claro Durante a leitura Se Deus estivesse aqui Ele mataria todo mundo Seria um reset Não é verdade? Então ele está sendo processado aí Mais por militância Mais por questões de propaganda Do que realmente Pelo cometimento de um crime Qual que é o crime mesmo Que estava na manchete aí? Trans Trans alguma coisa Fobia Nunca ouvi falar De um crime Que tivesse essa nomenclatura No nosso código penal Homotransfobia Aí você vê Suposta homotransfobia Ele está contradizendo agora Mas já fez a besteira Já cometeu Esse erro Mas não adianta Querer voltar agora não Agora sim E traz aqui Só para poder esclarecer E te ajudar também Nos seus comentários né A submanchete Diz aqui Durante pregação em igreja Nos Estados Unidos Valadão Insinuou Que crentes Deveriam matar A população LGBTQIA+. Essa é uma opinião Do jornalista Porque se a gente Ler a frase Que ele disse Não condiz Eu preciso dizer aqui Mais uma vez Que o jornalista Está sendo maldoso Ele está Como que eu posso dizer Ele está manipulando A notícia Ele pegou uma coisa E transformou em outra A gente acabou de ver A frase que o cara disse E ele não insinuou ninguém Tampouco incentivou alguém A matar os LGBTQIA+. Entendeu? Então o cidadão Que passa o olho Só lê a manchete Ele sai na rua Com raiva dos evangélicos Ele acaba O cidadão é gay E ele começa a ter raiva Dos evangélicos Uma notícia como essa Ela apregou o ódio Ela apregou A diferença A um ponto Que as pessoas Vão querer tirar satisfações Uma com as outras Na rua Veja só A proporção da maldade De um jornalista Que manipula a informação Pois é E se a gente faz Qualquer tipo de comentário Aqui dentro De um pensamento Que cada um tem Porque todos nós Temos o direito De ter os nossos pensamentos Em relação a qualquer situação Nós temos o direito De ter o nosso pensamento Mas a expressão Do nosso pensamento Talvez tenha isso Que o pastor tenha feito Possa causar a ele Um tipo de processo Então nós temos que ter Muito cuidado Pode ser que o Ministério Público Brasileiro também Tenha aí tomado as dores Porque suas palavras Foram em português Aí a gente Aí a gente fica aqui Com a grande preocupação O que nós podemos falar O que nós podemos emitir De opinião Cada um tem a sua opinião Mas é muito complexo Principalmente dentro Desta Desta expectativa Que nós estamos Vivendo em relação A estas situações Então eu acho que é Um tanto quanto Difícil de você Emitir qualquer tipo De comentário Em relação A homofobia Hoje no Brasil Então vamos aqui Nos reservar Pelo menos eu penso Dessa maneira A ler o que está escrito Aqui na matéria E aguardar Para ver o que Que essa situação Vai acabar causando Para esse pastor Que fez esse tipo De pronunciamento Mas é a verdade Isso é a realidade Do que está acontecendo No Brasil O que o pastor disse Em que Pessoas que tem Determinado tipo De pensamento Querem enfiar Goela abaixo Das outras pessoas Que pensam diferente Aquilo que ela pensa O ensino Transgênero Nas escolas Para mim Não deveria acontecer Pelo menos É uma opinião Particular Que eu compartilho Com os amigos E também com os nossos Ouvintes Isso é um exagero Agora O que nós Precisamos ter É uma educação Sexual neutra Falar sobre sexualidade Falar sobre doenças Sexualmente transmissíveis Falar sobre relacionamento Isso sim Agora Conversar sobre Transição De gênero Isso é uma Uma coisa muito delicada Não acredito que caiba Para a escola Ter este papel O papel da escola É educar Nós vimos agora Aconteceu há dois domingos Atrás E isso está registrado Em imagens Tá bom pessoal Isso não sou eu Que estou falando É um bloco Como se fosse um bloco De carnaval Somos crianças E somos trans Na parada gay Na avenida paulista Em São Paulo Verdade É Várias crianças Criançada mesmo E na frente Tinha um velho Horrível de feio Dançando Com uma sunga branca E rebolando As suas partes Me desculpem dizer Em estilo dança de funk Para essas crianças Que estavam ali A gente sabe que Criança Transexual É a mesma coisa Que gato Vegano Isso é opção Do dono É opção Do pai A criança Não fez a opção De ser transexual Como o gato Também não fez a opção De ser vegano Aquilo ali é opção Do dono Como é opção Do pai Então nós precisamos Ter legislação Que impeça Que isso aconteça Não que incentive Que isso aconteça Você tem razão Agora por outro lado Também o fato De dizer Não temos que ter Qualquer tipo de informação Nas escolas Aí fica aqui Um parênteses Você acabou de dizer Sobre esta Esse espetáculo Que eles entendem Assim que houve Na parada gay Com essas crianças Agora então Não seria um tanto Quanto importante Talvez temos Esse tipo De informações Nas escolas Porque essas crianças Que participaram Desse evento Obviamente vão chegar Nas suas salas E vão comentar A respeito disso Vão mostrar Esses vídeos E como é que ficam As outras crianças Que não participaram Será que não seria Importante A gente ter Uma disseminação Em relação Às escolas Em termos de Explicação sexual Para essas crianças Para que elas pudessem Ter um norte A ser seguido Porque senão daqui a pouco Elas podem até ser Influenciadas Por essas crianças Que de uma maneira Que de uma maneira Ou outra E nós não sabemos Como Participaram Desse evento Será que os pais Autorizaram Será que os pais Não autorizaram Então eu acho Que talvez Isso fosse um tanto Quanto importante Para a nível De esclarecimento Para as demais Crianças Colegas De escola Para que tivesse O discernimento Daquilo que estava Acontecendo Talvez isso fosse Importante também Muito bem Seis horas Quarenta e nove minutos Olha o meu amigo Doutor Hugo Advogado Ele está interagindo Aqui conosco E ele nos traz Aqui uma informação Se você tiver A oportunidade de ver Vá até as redes sociais No Youtube Que você vai ver Não sei se o João E o Beto já viram Ele diz aqui Muito bom dia A bancada Bom dia Uma coisa me impressionou Demais agora Pela manhã A nova propaganda Da Volkswagen Comemorando Os seus 70 anos No Brasil A inteligência artificial Recriou a Elis Elis Regina E pôs a cantora Em uma Kombi Antiga Para interagir Com a sua filha Maria Rita Ficou tão perfeito Que muita gente Deve ter Ficado chorando De emoção Inacreditável O ponto Que chegou A tecnologia Daqui a pouco Eu vou assistir Esse vídeo aqui Mas eu já vi Mais ou menos Essa matéria aqui Doutor Hugo Mas eu vou ver Depois se você Tiver a oportunidade Eu não vi Não, eu também não vi Então, depois se você Tiver condições De a gente colocar Até pela nossa live Também Ah, eles derrubam a gente Derrubam a gente Derrubam Mas se você tiver a oportunidade Procura no Youtube Volkswagen 70 anos É Comemoração Em relação a Elis Regina E Maria Rita Você vai ver A imagem Recriada Através da inteligência artificial Da nossa querida E saudosa Elis Regina Com a sua filha Maria Rita Fazendo a propaganda De 70 anos Da Volkswagen No Brasil Disparado Disparado Indiscutivelmente Indubitavelmente Sem sombra De dúvidas A maior cantora Da história Do Brasil O pessoal fala De Gal Costa É, opinião Cada um tem Não passa perto Elis Regina Realmente é muito legal Ó, deixa eu falar Um negócio rapidinho Aqui É Vocês estão falando De inteligência artificial A inteligência artificial Está recriando Crimes E agora não se sabe Quem culpar Porque, por exemplo O cidadão que Ele é ferido Ele vai na delegacia E reclama Ó, fui ferido O cidadão que é morto Alguém reclama Ó, mataram o João Uma moça Que é estuprada Ela vai à delegacia E fala Fui estuprada Mas a partir do momento Em que policiais Encontram um material Pornográfico É, criado Por inteligência artificial É, isso é crime Ou isso não é crime É a discussão Que está agora Tomando os bancos Acadêmicos Existem já Pessoas que tem Parafuso a menos Para dizer o mínimo Que acabam se envolvendo Com crimes Ao redor da pedofilia Só que eles não Utilizam mais Crianças Para gravar Os seus vídeos É, o que é Uma boa notícia Eles utilizam agora Robôs da inteligência artificial Que é criado ali Por computação gráfica E criam vídeos Com conteúdos sexuais Apresentando crianças Aí fica a pergunta Isso vai ser considerado Um crime de pedofilia? Porque não é uma criança Que está ali Né? Não é realmente Mas foi criado por alguém Foi criado Mas ninguém sentiu aquilo Sabe? Não foi Não existe uma criança Que realmente foi violada É como se fosse Um filme De televisão Um desenho animado E daí? Isso daí vai ser considerado crime? O cidadão que criou aquilo Ele vai ser enquadrado? Porque se for A gente precisa criar Uma nova tipificação jurídica Talvez seja o fato De que se ele criar Qualquer imagem Né? Ou cenas relacionadas A inteligência artificial É óbvio que você ali Não está envolvendo Diretamente um ser humano Então há uma tipificidade Diferente a ser aplicada Agora a partir do momento Que ele promulgar isso A partir do momento Que ele intensificar A divulgação De um vídeo como esse Ele pode ser tipificado Em relação A estar dando A população O interesse A respeito disso Aí muda-se de conversa Ele estaria estimulando Talvez Uma atitude dessa Que é crime Está querendo dizer Apologia? Exatamente Agora ele criar Isso aí É a mesma coisa De um desenho animado Você cria as imagens ali Está certo? Você não tem Uma pessoa específica Agora se essas imagens Criadas por autor Que seja Ela incentive Qualquer tipo De prática de crime É lógico Que quem criou Vai ser penalizado Eu acho que é mais ou menos Por esse lado Pensa que o pai A mãe chega A delegacia Para fazer uma reclamação Sobre a violação Do seu filho E fala para o delegado Olha, violaram o meu filho Aí outra oportunidade Chega uma pessoa aleatória Na delegacia Com um vídeo de celular E diz Olha, estão violando Essa criança Aí o delegado diz Então traga os pais Dessa criança aqui Só que não existe pai Não existe mãe Porque ali na verdade Era uma inteligência artificial E aí? Como é que o delegado Vai enquadrar Esse tipo de crime? É a tecnologia Que acaba Modificando A nossa vida Enquanto sociedade Cinquenta e quatro minutos Mais seis horas da manhã Podemos ouvir? Vamos Vamos ao intervalo comercial E a gente volta já já Vamos tocar aqui Num assunto de política Em que pese Daqui a pouco Vamos receber também aqui O doutor Edson Ricone Que é presidente Da hoje Da Unimed Guaratinguetá E também é político E vamos saber dele Como é que está a situação Política dele Visando já As próximas eleições Mas a gente toca Num assunto aqui Em relação A Câmara Municipal De como vão ficar As coisas Em relação A Câmara Municipal Vereador que pode Para um partido Que pode sair Para outro Tem política Que está um tanto Quanto com medo Que de repente Não vai encontrar Um partido político Que dê abrigo a ele Coisa e tal E também em relação Aquela situação Que mexeu muito Com a população Quando tentaram Fazer o aumento Lá do subsídio Dos vereadores Para a próxima legislatura E isso vai ter que acontecer Numa hora ou outra Porque afinal de contas Há a informação Que se não fixar Um subsídio Para a próxima Legislatura Obviamente Os vereadores Vão ficar sem subsídio Então Um momento ou outro Isso vai ter que ser fixado E isso gera Uma certa polêmica A gente sabe disso Daqui a pouco A gente toca um pouco A respeito desse assunto também Vamos ao intervalo E voltamos em instantes Daqui a pouco Voltamos com o Jornal da Mix Na Mira da Notícia Já viu aquelas portas automáticas Luzes de aparelhos domésticos Que acendem Ou ligam através do celular Ou por comandos A Secure Alarmes Tem 17 anos de mercado E é o serviço De monitoramento 24 horas Mais moderno Da região do Vale Só a Secure Alarmes Tem um aplicativo integrado Com o seu sistema de segurança E com automações exclusivas Que podem ser criadas por você Ligue para o número 3157-3965 Ou acesse Securealarmes.com.br E contrate O melhor serviço De monitoramento 24 horas Com automações Integradas E com planos A partir de R$ 110 Secure Alarmes Secure Alarmes Segurança E tecnologia Lado a lado 106.7 Mix Aposentados Pensionistas Venham fazer a festa Alô aposentado E pensionista Preste atenção Nesta informação Garantia Do melhor empréstimo Só quem tem Mais de 20 anos No mercado Sabe por quê? Porque temos As menores taxas De juros Cobrimos qualquer oferta Da concorrência Temos o serviço Leva e Traz E a credibilidade Do Mário da Bradesco Promotora Além das taxas Imbatíveis Do Bradesco Precisando de empréstimo Venha para o lugar certo Venha para o Mário da Bradesco Promotora Na esquina do aposentado Ou então ligue 3128-2222 Mário Bradesco Promotora Acesse Rádio Mix FM Ponto Com Ponto BR Tede 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 Atenção clientes Agora ficou ainda mais fácil E prático Fazer as suas compras Em nossas lojas Chegou O cartão Tede Faça seu pedido Em nossas lojas E já comece a usar No mesmo dia Faça já o seu cartão Tede E ganhe 10% De desconto Na primeira compra Lojas Tede Sempre inovando Para atender ainda melhor Os seus clientes Tede Lojas em todo o vale Caraguá Tede 106.7 Mix Neste mês de julho O sorteio do plano Mutométic Central Será dia 28 São vários blindes Entre eles Para pagamentos Efetuados Até o dia 10 Nós teremos Uma TV Smart 42 polegadas E enviando mensagens No dia do sorteio Você associado Ou não associado Estará concorrendo A vários brindes Plano Mutométic Central Sempre com você Dando Mutométic Solta funerária central 106.7 Mix Muito carinho E tradição Exames com precisão Cuida bem de você Sempre foi nossa missão Cuida bem de você Laboratório FG FG Laboratório Matriz Rua Môncio Filipe 325 Fone 3132 4548 E também No condomínio Central Saúde Laboratório FG Siga a Mix no Instagram Arroba Rádio Mix 106.7 Já pensou em andar Sempre de carro zero? Conhece o plano Compra Certa Hyundai O jeito mais fácil De conquistar o seu Hyundai zero quilômetro Funciona assim Recebemos o seu usado De qualquer marca Ou uma pequena entrada A partir de 20% Do valor do veículo Aí vem As parcelas reduzidas Até 50% menores Que um financiamento tradicional E uma parcela final Até 40% Do valor do veículo Ao final do plano Você tem duas opções Quitar a parcela final E ficar com o veículo Ou contar com a recompra Garantida do seu veículo Pela rede de concessionárias HMD Que é suficiente Para quitar a parcela final E o saldo Pode ser utilizado Na entrada Do seu próximo Hyundai Um Hyundai zero Viu como é fácil? Compra Certa Hyundai O jeito inteligente De andar sempre De carro zero Consulte mais opções Do Compra Certa No site Hyundai.com.br Curta Mix no Facebook Facebook.com.br Rádio Mix Cento e seis sete O empresário de sucesso Sabe que uma assessoria contábil Faz a diferença no dia a dia Da empresa A assessoria contábil José Luiz Nunes Te ajuda a reduzir Seus impostos Com planejamento Tributário adequado As suas necessidades E realidade Livre-se da burocracia E tenha tempo Para se dedicar A sua empresa E seus clientes A assessoria contábil José Luiz Nunes Fone trinta e um Trinta e três Cinquenta e cinco Meia cinco Em Guaratinguetá E região Acesse Rádio Mix FM Ponto com ponto BR É mega no atendimento É mega no meu coração É mega pra toda a família A Mega Farma É tudo de bom É mega nos preços bons É mega nos descontos também Em tudo que você precisar A Mega Farma Sua saúde em primeiro lugar Quatro lojas Centro, Pedregulho, Jardim do Vale e JK Cento e seis ponto sete Mix Seu carro gasta muita gasolina? Troque por uma moto Na Avenida João Rodrigues de Alckmin A Dija Motors Faz a melhor avaliação do seu veículo Pra trocar com uma moto Com um estoque incrível A sua escolha Motos de procedência e revisadas Venda com preço justo Sem precisar passar pelo financiamento do banco Fale com o Dija Nilson Dija Motors está sempre pronta pra te receber Você está ouvindo o Jornal da Mix Na mira da notícia Mix Muito bem, agora são sete horas mais dois minutos O melhor negócio na compra do seu automóvel Está na Hyundai Soliba Com aqueles descontos especiais Olha, depois desse Na liberação desse desconto Dado pelo governo federal Através dos impostos Noventa e três mil veículos Zero quilômetros Já foram vendidos no Brasil É um aquecimento legal Na economia automobilística É, o trânsito agora Aqui o Samuel Bernardi Está dizendo aqui Um grande abraço aos apresentadores Parabéns pelo programa Valeu, Cabo Samuel Aqui o Paulo H.S. Correia João, vemos aqui em dez minutos As pessoas revitalizando Relativizando homofobia e apologia Pedofilia Aqui o Roger Moreira Em quatro de julho de dois mil e doze O Corinthians vencia o Boca Juniors E pelo segundo jogo da final da Libertadores da América Sagrando-se campeão invicto da competição Está lembrando aqui o Roger como um bom corintiano Aqui também a Maria Ortiz Bom dia, bancada Bom dia, Marco João e Beto Estou com vocês Obrigado, viu Dona Maria Ortiz Tamo junto no pedaço Olha só, grande oportunidade Realmente vai acontecer neste final de semana É a Operação Limpa Pátio Da Dija Motors Aprovação sem burocracia E transferência grátis É a oportunidade Para você comprar a sua moto nova Dias sete e oito de julho Sexta e sábado desta semana É uma importante ação de vendas da Dija Motors Operação Limpa Pátio Planos que cabem no seu bolso Ofertas exclusivas e como eu falei Transferência grátis A Dija Motors não vai perder negócio É nesta sexta e sábado Dias sete e oito Na Avenida Professor João Rodrigues de Alckmin Número quatrocentos e setenta No Beira Rio Em Guaratinguetá Está pensando em comprar uma moto nova? Vem para a Dija Motors Muito bem, né? Falando a respeito aí do Corinthians e o Boca, né? Quando o ouvinte aí Acabou ressaltando essa data, né? Ontem o Corinthians quase que foi Para a zona do rebaixamento Mas em virtude Em virtude, né? Do Curitiba ter vencido o Goiás Por dois a um O Corinthians conseguiu ainda escapar Da zona de rebaixamento Por mais uma rodada Nossa, mas esse Goiás Porque se o Goiás vence o Curitiba Que ainda não tinha ganhado nenhuma partida Automaticamente o Corinthians Entraria na zona de rebaixamento Olha que situação que está o Corinthians Nesse campeonato brasileiro E agora, quarta-feira, amanhã Tem também Copa do Brasil O Corinthians acho que vai receber o Curitiba Acho que é isso, Curitiba? Me ajude aí, corintiano Quem que é Duílio? O Duílio é presidente do Corinthians, não é? É Então, o Casagrande O Casagrande foi para cima dele Eu estava lendo uma reportagem no portal UOL Onde o Casagrande é o comentarista, né? É o autor da coluna E ele chamou o Duílio de mau caráter E está intimando ele Eu quero fazer uma entrevista contigo, Duílio Para de correr de mim E chamando-o com todas as letras Letras garrafais De mau caráter Então, a gente sabe, né? Que o Casagrande Ele, embora já tenha muito tempo parado de jogar Ele exerce ali uma certa influência externa No Corinthians Desde aquela época da democracia corintiana Alguma coisa nesse sentido aí, né? Então, ele está peitando o Duílio Que é de todo jeito fazer uma entrevista com ele E já chamou de mau caráter Agora, o que está abalando os corações mesmo Da galera que é ligada ao esporte É o jogo de hoje Sete e meia da noite Entre São Paulo e Palmeiras É o famoso Choque Rei, né? Acho que é isso mesmo, né Beto? O nome deste clássico aí O São Paulo é o mandante E o Palmeiras é o visitante E vamos ver, né? Se nós vamos conseguir manter O nosso ritmo de campeonato Que o São Paulo está vivendo agora Ou se o Palmeiras vai ser páreo pra nós Hoje é 4 de julho Hoje é E nesta data eu me recordo da Copa dos Estados Unidos Que justamente no dia da independência É... Dos Estados Unidos Em 1994 O Brasil jogou justamente contra os Estados Unidos E venceu por 1x0, né? Então, estava recordando aqui Esse jogo histórico do Brasil Na conquista do tetracampeonato Pois é, aqui o nosso ouvinte, o Joy Ele está dizendo pra gente Bom dia, bancada amanhã É América Mineiro contra o Corinthians Não, Coritiba não É América Mineiro pela Copa do Brasil Vamos ver o que acontece amanhã com o Corinthians Porque no campeonato brasileiro Meu Deus do céu, dá vergonha A muda de campeonato, você acha que muda o ritmo do time? A muda, a muda Opa, claro, a muda Porque é mata-mata, né bicho? O campeonato brasileiro Você tem aí mais não sei quantas rodadas ainda, né? Agora, a Copa do Brasil São dois jogos, é mata-mata Perdeu, tá fora E a Copa do Brasil, como diz aqui sempre o Beto, né? É, enche o bolso do, 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 da, 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 da diretoria dos times É o campeonato mais rentável do Brasil Com piques, né? Bastante Gordo, né? Então, tá bom Aqui o Valdemir está dizendo pra gente Mantiqueira estreou na segunda fase da Bezinha E perdeu para o Taquaritinga por 3x1 Oh, Jesus Dado de Oliveira, hein? Lamentável Sete e oito Coitado o Dado, né? Mas é verdade Em vez de falar em Mantiqueira O Dado é um batalhador pra caramba, bicho É lamentável Essas situações que o Dado passa Em relação a manter Ou tentar manter O Mantiqueira Esse aí tem que dar uma medalha de ouro pra ele Sem dúvida Olha, são sete horas, oito minutos A situação política aqui em Guaratinguetá, né? Nós já estamos vivenciando essa política Porque vai passando os meses E se aproximando das eleições É lógico que a política vai pegando fogo, né? E também começa a pegar fogo em relação aos próprios partidos Em relação à possibilidade dos seus candidatos Porque estas eleições vão ser atípicas De acordo com a nova legislação Apenas teremos a quantidade de vereadores A cadeira de vereadores e mais um em cada partido Aqui em Guaratinguetá são onze vereadores Consequentemente teremos apenas doze candidatos por partido Essa é a novidade da vez, né? Exatamente E com isso, alguns políticos Até com o próprio mandato Estão um tanto quanto preocupados Em relação a partidos políticos Porque nós já tivemos no passado Alguns vereadores Que encontraram muitas dificuldades Em ficarem em seus partidos Teve um que chegaram até a apostar Que ele não seria candidato Porque não dariam partido a ele E no fritar dos ovos No finalzinho da janela Aí um... Arrumaram um partido Arrumaram um partidinho pra ele Arrumaram um partidinho pra ele Aí ele foi candidato Então existe essa grande preocupação Sim Porque nós devemos ter poucos partidos Fazendo cadeiras na Câmara de Guaratinguetá Em virtude dos números que são pequenos E com isso, o partido político Não vai aceitar mais Nas suas fileiras Candidatos com duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos votos O caboclo pra poder entrar no partido Ele vai ter pelo menos que demonstrar uma possibilidade de ter no mínimo de oitocentos a mil e duzentos votos Senão não dá nem puxer Senão não entra no partido Não, não entra no partido Não tampa nem o buraco do dente Não, porque antigamente Quando tinha uma quantidade maior de cadeiras Então você pegava um monte de gente com duzentos, trezentos votos Pra poder encher, fazer o quociente e eleger aqueles bambambans que tem mais votos Os empurradores de carro alegórios Agora com essa quantidade Se o cidadão não demonstrar que tem aí capacidade de ter pelo menos oitocentos mil votos Não vai arrumar partido político Mas essa questão aí de poucos partidos fazerem vereadores em Guaratinguetá Quantos partidos será que nós vamos ter na próxima? Eu acredito que a Câmara Municipal de Guaratinguetá na próxima legislatura Deva eleger vereadores de dois partidos Pra estourar um vereador de um terceiro partido Mas deve ficar em dois partidos Vamos colocar que nós teríamos aí três partidos É a mesma coisa do atual, né? Nós temos hoje o PSD, temos o MDB e temos o PSC São três partidos Mudar muita coisa não vai mudar É, mas acontece Mudando a configuração de bancada, né? Exatamente Na legislatura passada nós tínhamos mais candidatos Exato Então o candidato entrava no partido, chamava o candidato Ó, vem pra cá, tô precisando de parceiros aqui, inclusive de mulheres Ah, eu tenho 200, 300, não, tá bom, 200, 300 votos Você já vai ajudar a empurrar o carro alegórico E o bambambam lá na frente vai ganhar a eleição pra você Agora, esse ponto que você traz pra nós pra discussão Que é a dificuldade de vereadores ou candidatos, quem quer que seja Encontrar partidos, né? Bater na porta do partido, chega lá, tum, tum, tum E a porta não se abre Bate em um, a porta não abre Bate em outro, a porta não abre também E isso acontece por N motivos, né? Isso já aconteceu por candidatos que tinham muito voto, né? Porque daí ninguém quer Matematicamente fica difícil eleger dois Acaba elegendo um só Então é só empurrador de carro alegórico E existe também a possibilidade de portas de partido não se abrirem pra políticos Por atitudes que foram tomadas Exatamente Em períodos anteriores, né? Exatamente, Ju E isso também acaba sendo levado em consideração Exato E acabam tendo políticos que acabam sendo vistos, né? Dentro daquele grupo político de um cidadão antipático Que não faz parte do grupo Que pensa só nele, é tão somente Então tudo isso acaba influenciando principalmente com essa quantidade pequena De candidatos que nós deveremos ter nos partidos políticos aqui em Guaratinguetá E por que não dizer também em todo o nosso país? Nós temos um vereador hoje em Guaratinguetá Que ele já passou por três partidos E ele, não vou dizer traiu, certo? Porque talvez não seja esta palavra Mas ele decepcionou os três partidos em que ele esteve Ele saiu do primeiro partido, decepcionou o partido Saiu do segundo partido, decepcionando o partido E no partido que ele está atualmente ele também decepcionou Só não foi expulso, não sei porquê, certo? Então, vai ser dificultoso para este vereador Usando-o como exemplo Encontrar um quarto partido Para a eleição do ano que vem Sabendo que ele vem de três decepções sequentes, né? O partido combina alguma coisa O vereador vai e faz outra coisa, né? É justamente o que disse agora o companheiro Marco Pensar apenas no próprio umbigo E deixar o grupo de lado Colocar as aspirações políticas pessoais À frente das aspirações políticas do grupo A gente sabe que na política A matemática que dá certo É a matemática da união A matemática da divisão Raríssimas vezes deu certo Eu não consigo imaginar uma vez que deu certo A política da desunião, da divisão A gente tem que observar a política realmente Como um poder agregador Mas existem pessoas, Marco Vou passar o bastão para você Para que você possa me trazer a realidade mais uma vez E até mesmo me corrigir Que é o seguinte Tem gente que gosta de fritar outras pessoas Às vezes age na maldade, sabe? Com pitadas de psicopatia Então, também vão encontrar dificuldades Vão encontrar dificuldades, sem dúvida Aqui o João Guerra está interagindo comigo Ele diz aqui, bom dia O que eu quero saber Quem será o vice do Regis? Fala aí Ô João Carlos, se eu soubesse Pode ter certeza que a gente falaria Não, mas eu posso dizer alguns nomes Não, mas eu estaria sendo um tanto quanto incoerente Se eu afirmasse qualquer nome aqui Que fosse ser o vice do Regis Eu não tenho ainda Aliás, nós não temos nenhum tipo de informação Correta de quem é o candidato A prefeito em Guaratinguetá E de quem seria o vice de cada um candidato Não Nós temos aqui suposições Batido o martelo não tem Nós temos hoje aqui nomes que deve ter lá O filho do doutor João Carlos Como é que é o nome dele? João Luiz João Luiz do PT pode ser um candidato Se está vislumbrando isso Candidato a prefeito Nós temos o doutor Résio Azumura Nós temos o Miguel Sampaio Nós temos a Dani Dias Nós temos o Júnior Filipe Quem mais que de repente se visluma? Talvez o doutor Edson Ricome Vamos perguntar isso pra ele hoje aqui Quer dizer, então são nomes que estão Quem falou que é candidato também é o da Florestal? Ah sim, que já foi candidato na eleição passada Primeiro nome Não, o primeiro Não, o Ronaldo foi vice É o da Florestal lá Esqueci o nome dele Ele já foi candidato na vez passada E deve ser candidato novamente Então, alguns outros nomes talvez possam surgir Tem o João Pita também Ah é, tem o João Pita Você sabe de quem eu tenho saudade? Eu tenho saudade da Tânia do PT Porque foi tão legal quando a Tânia foi candidata à prefeita Pelo Partido dos Trabalhadores em Guaratinguetá Fora que ela é uma pessoa super gente boa Eu conheço a Tânia Não como eu gostaria Gostaria muito de cultivar amizade com ela Mas ela é super legal Super gente boa E tem uma presença de espírito Pra dar umas respostas meio atravessadas E era legal entrevistar a Tânia Ver a participação dela no debate É o PT que foi lá na Rádio Clube Bater no Chiquinho Era a nossa Dilma Foi, eu tava lá dentro Você quase apaiou também O Valdemir tá dizendo aqui Que é o César da Florestal César da Florestal Obrigado Valdemir Tá vendo? Mas ó, vamos pensar aqui Quem guarda A gente precisa pro comercial Quem guarda as sete chaves O seu candidato a vice É o Júnior Filipe Ele realmente tem o dom De não deixar vazar Se ele conta, ele conta só pra esposa e pro filho E não deixa vazar mesmo a opção do seu vice Agora, a gente vê aí A atuação do Regis Ela pode ser comparada, por exemplo A atuação do Marcos Evangelista Ela pode ser comparada A atuação do doutor Edson Lourenço Ricome Pode ser comparada A atuação do Fabrício da Aeronáutica Que já falou aqui no nosso programa Que não quer ser mais candidato a vereador É claro que a gente pode mudar de ideia Isso é válido Mas ele já disse aqui Entendeu? E eu acredito que ele tem um perfil Absolutamente compatível Com o do Regis e Azumura E eu também acredito Que nós poderíamos colocar aí Pra possível candidatura a vice do Regis O nome do Miguel Sampaio Que é o homem da confiança Da atual administração Todos os lugares Por onde o Miguel passou Na gestão Soliva Foram locais Em que a partir da sua saída Os resultados ficaram claros A atuação dele naquele setor Surtiu muitos resultados Veja que nós pegamos o SAEG Com 13 milhões de reais em dívidas A população de Guaratinguetá E hoje está sanada Está no azul Fazendo investimentos Melhorando já É uma pessoa também Que acumulou duas secretarias Absolutamente importantes Na prefeitura de São José dos Campos Uma prefeitura que tem cinco vezes O tamanho da nossa Que era a Secretaria de Planejamento E de Habitação da cidade E se você me permite Colaborar com o seu pensamento A princípio Quando o prefeito Soliva Saiu candidato pela primeira vez Muitas pessoas diziam Ah, ele tem ao lado dele O Miguel Sampaio O Miguel Sampaio É que vai mandar na prefeitura Pelo contrário O tempo demonstrou Que ali A caneta é do prefeito Marcos Soliva O Miguel tem a sua importância Em relação aos cargos Que vem ocupando Ao longo desta gestão E consequentemente Dando resultados positivos Mas a caneta É do prefeito Marcos Soliva Desmistificando Toda aquela injúria Que foi colocada Na época da eleição Porque a gente sabe Que na época da eleição O que aparece de injúria O que parece de inverdade O que parece de mentiras Para poder combater O adversário É uma coisa Sabe Estrondosa E não deveria ser assim Então Essa pecha Já não cabe mais Ao Miguel Sampaio Que demonstrou Através Do seu trabalho Como sempre o fez Inclusive à frente Da própria Caixa Econômica Federal Que tem toda uma capacidade Administrativa E que por outro lado Não tem Um envolvimento direto Nas decisões Do prefeito Então isso ficou Demonstrado Sem dúvida nenhuma Então essa pecha Não cabe mais Se tiver algum adversário Aí na eleição Que vem Ah Vai sair Mas é o Miguel Que vai mandar Papo furado Esqueça Porque isso Não vai acontecer Mas se for também Não é de todo ruim Afinal de contas O homem é bom Entendeu Agora eu digo uma coisa Para você Sem medo de errar Nós não podemos mais Nos dar ao luxo De ter vice-prefeito Só porque ele é bonito Só porque ele tem Zóio verde Só porque ele tem dinheiro Para a campanha Só porque ele tem voto Nós precisamos De vice-prefeito Que atue Como um sub-prefeito Você está entendendo O fio Que eu quis trazer Do teor administrativo Nós temos um vice-prefeito Que fica ali Só esperando a ausência Do prefeito Para administrar Não Um vice-prefeito Que seja um sub-prefeito Ou então traçando estratégia Para caçar o prefeito Para assumir Entendeu Que atue junto Então Essas conjecturas todas Acabam sendo Colocadas à mesa Agora a vice-candidatura Na chapa do PT Eu acredito que seja Uma chapa pura Deve sair a vice Também do PT Ou no máximo Ali do PSOL Sendo uma chapa Inteiramente posicionada À esquerda E eu já falei isso aqui Eu vou convidar O João Luiz Para vir aqui No nosso programa Nos dar uma entrevista Porque o rapaz é bom Ele é bom de verdade mesmo E é isso Sete horas vinte minutos Bom, muito bem Em relação àquela outra parte Que eu comentei aqui Antes do intervalo comercial Que a Câmara Municipal Vai ter que exercer A sua função natural De colocar a apreciação Dos seus vereadores Até o ano que vem O aumento dos subsídios Ou manter o mesmo subsídio Que recebe hoje Ou então diminuir O subsídio dos vereadores Mas o projeto Ele precisa ser analisado Porque há o entendimento De que se isso não acontecer Até o ano que vem O final do ano que vem Na próxima legislatura Os vereadores que entrarem Na Câmara Municipal Ficarão sem subsídio Então é preciso definir Isso até o ano que vem Não sabemos ainda a data Não temos ainda Nada definido Nesta questão Mas é preciso ser definido E obviamente A Câmara vai passar Por dissabores Porque quando se fala Em aumento de subsídio Do vereador Todo mundo chia Todo mundo chia Então a Câmara vai passar Por esse dissabor Mas é uma coisa natural E o vereador Quando ele é eleito Ele precisa assumir As suas responsabilidades No sentido De aprovação Ou não Dos projetos Que são colocados Por isso que cada um Tem o seu livre arbítrio Em votar favorável Ou contrariamente Mas que gera Um certo desgaste E a gente sabe Que gera um certo desgaste Talvez Se tivessem aprovado Alguns meses atrás Quando rejeitaram Hoje Não estaríamos mais falando A respeito disso E talvez já fosse até Esquecido essa questão Mas resolveram votar contra Então agora Vão ter que assumir aí O fato de que Um desgaste natural E mais próximas eleições Isso pode acabar acontecendo E deverá acontecer Às vezes é melhor A gente ficar vermelho Por cinco minutos Do que ficar amarelo O resto da vida É complicado São sete horas Vinte e dois minutos O Chico está dizendo Aqui olha Para vereador Já tem o candidato Para votar E eu perguntei a ele Quem? Ele disse O João Vitor Ô Berê Não sou o candidato A nada Nem estou aqui Para roubar o seu voto Até porque as candidaturas Serão registradas Lá na frente ainda Mas é uma coisa Que vem se construindo De uma forma automática Vamos ver se dá certo Viu Chico Obrigado Viu O vereador Marcelo Da Santa Casa Ele conversando comigo Ele disse João Eu também sou o candidato A vice-prefeito O Marcelinho Marcelinho da Santa Casa Marcelo Assis Aí eu fiz a pergunta Cabal para ele Marcelinho De quem que é que você vai ser vice Qual é o candidato Que você vai levantar A bandeira Ele disse para mim O seguinte Segredo Então vamos ver Vamos esperar Mas se tudo continuasse Configurando da maneira que está O Marcelinho hoje Faz parte de um grupo político Aqui de Guaratinguetá Quem é o grupo político? Júnior Filipe Quem é o candidato do PSD? Júnior Filipe E o Marcelinho Dele que ser vice de quem então? Mas a Rosa não ia ser vice do Júnior? Não tem jeito Não dá Não ganhou lá em Lorena Os dois irmãos lá? Não dá O Júnior não levaria a Rosa Como vice Ganhou ele lá O Silvio Ballerini E o Humberto Ballerini Ganharam Eu acho que ele teria muito mais A agregar com outras pessoas Do que com a própria Rosa Nada contra ela É uma excelente pessoa Uma excelente vereadora Vem fazendo um papel Muito bom na Câmara Municipal Mas deu certo lá em Lorena Ah, Lorena deu certo Mas isso não quer dizer Que aqui em Guaratinguetá Tenha dado certo Entendi Entendeu? Então vamos aguardar É pra ver o que vai acontecer agora Se o Marcelinho Se dispõe A ser um pré-candidato A vice-prefeito Ou ele sai com o Júnior Então ele sai de partido Um dos dois Porque não tem jeito De ser pra outro lugar É, verdade Não é verdade? É Por falar em partido Falar em político Tá chegando ele aqui Doutor Edson Ricomo Nós vamos ao intervalo comercial E já voltamos conversando com ele Volta já Tá bom, então vamos Então a gente volta aí Daqui a pouco voltamos Com o Jornal da Mix Mix Na mira da notícia Aposentados pensionistas Venham fazer a festa Alô aposentado e pensionista Preste atenção nesta informação Garantia do melhor empréstimo Só quem tem mais de vinte anos no mercado Sabe por quê? Porque temos as menores taxas de juros Cobrimos qualquer oferta da concorrência Temos o serviço leva e traz E a credibilidade do Mário Dobradesco Promotora Além das taxas imbatíveis do Bradesco Precisando de empréstimo Venha para o lugar certo Venha para o Mário da Bradesco Promotora Na esquina do aposentado Ou então ligue Três um dois oito dois 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 Mário Bradesco Promotora Cento e seis ponto sete Mix Lojas TED todo dia TED Cumpade, me diga uma coisa Entra ano e sai ano Você tá sempre comprando nas lojas TED Você não enjoa não? Uai cumpade Me diga uma coisa Você enjoa de coisa boa? Claro que não, cumpade E como é que eu vou enjoar dessa coisa boa Que é a tarde lojas TED, cumpade? Eita loja boa, sou TED Lojas TED Sua escolha inteligente TED Baixe agora o aplicativo da Mix No seu celular O Condolínio Central Saúde Está com mais de uma novidade Em parceria com o Plano Mútuo Médic Central Para associados e pacientes É a extensão do consultório odontológico direto para sua casa Oferecendo mais comodidade para os acamados, cadeirantes e pessoas com dificuldades de locomoção E para você que precisa fazer ou arrumar sua prótese E para você que precisa fazer ou arrumar sua prótese Fazer extração, limpeza, entre outros Nosso dentista vai até sua casa Agende pelo WhatsApp 3133-6114 3133-6114 FG Laboratório Matriz Rua Môncio Senhor Filipe 325 Fone 3132-4548 E também no Condolínio Central Saúde Laboratório FG Mix Já pensou em andar sempre de carro zero? Conhece o Plano Compra Certa Hyundai O jeito mais fácil de conquistar o seu Hyundai zero quilômetro Funciona assim Recebemos o seu usado de qualquer marca ou uma pequena entrada A partir de 20% do valor do veículo Aí vem as parcelas reduzidas Até 50% menores que um financiamento tradicional E uma parcela final Até 40% do valor do veículo Ao final do plano você tem duas opções Quitar a parcela final e ficar com o veículo Ou contar com a recompra garantida do seu veículo pela rede de concessionárias HMP Que é suficiente para quitar a parcela final E o saldo pode ser utilizado na entrada do seu próximo Hyundai Um Hyundai zero Viu como é fácil? Compra Certa Hyundai O jeito inteligente de andar sempre de carro zero Consulte mais opções do Compra Certa no site Hyundai.com.br Peça sua música pelo Twitter com a hashtag MixFM Brasil O empresário de sucesso sabe que uma assessoria contábil faz a diferença no dia a dia da empresa A assessoria contábil José Luiz Nunes te ajuda a reduzir seus impostos Com planejamento tributário adequado às suas necessidades e realidade Livre-se da burocracia e tenha tempo para se dedicar à sua empresa e seus clientes A assessoria contábil José Luiz Nunes Fone trinta e um trinta e três Cinquenta e cinco meia cinco Em Guaratinguetá e região Curta Mix no Facebook Facebook ponto com barra Rádio Mix cento e seis sete É mega no atendimento É mega no meu coração É mega pra toda a família A mega farma é tudo de bom É mega nos preços bons É mega nos descontos também Em tudo que você precisar Em tudo que você precisar É mega a sua saúde em primeiro lugar Quatro lojas Centro, Pedregulho, Jardim do Vale e JK Cento e seis ponto sete Mix Realize o sonho de ter uma moto nova com a Dijamotos Localizada na Avenida Professor João Rodrigues de Alckmin A Dijamotos faz a melhor avaliação do seu veículo na compra e na troca Quer uma moto nova? A Dijamotos tem Compra, venda, troca e financiamento com preço justo Venha nos conhecer Dijamotos está pronta para te receber Jornal da Mix, na mira da notícia Tudo bem, agora são sete horas mais vinte e nove minutos O Miranegócio na compra do seu automóvel está na Hyundai Soliva É com muito prazer que nós estamos recebendo Acho que pela segunda vez aqui no nosso programa A participação do nosso querido amigo Doutor Edson Ricome Pessoa de figura ilibada Profissional da mais alta qualidade Político também E uma pessoa que gosta muito de falar de política E também dos seus atos como médico E um excelente médico aqui em Guaratinguetá Doutor Edson Ricome Muito bom dia Prazer estar recebendo o senhor aqui Depois o senhor conta pra gente O que faz para não sentir frio Com esse frio que está lá fora O senhor vê de manga de camisa O que faz para não sentir frio Doutor Edson Bom dia Bom dia Bom dia A todos os ouvintes da Mix É um prazer estar aqui Pedir para o senhor puxar um pouquinho o microfone mais perto Da sua boca Isso Melhorou aí Bom dia Bom dia Então vamos repetir o bom dia aqui Acorda aí galera Bom dia pessoal da Mix Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia João É um prazer estar aqui com vocês É muita preocupação na cabeça Esquenta a cabeça Esquenta o resto do corpo É só ter muita preocupação É muita coisa O Marco Hoje você sabe que eu estou como presidente da Unimed Sim Claro E a Unimed como uma saúde privada A gente já vem acompanhando a saúde pública Que é uma coisa muito complicada Todo dia aqui vocês recebem algumas situações É das dificuldades que a saúde pública enfrenta aí no dia a dia E não é muito diferente da saúde privada Os planos de saúde hoje vivem uma dificuldade muito grande É existe um índice que chama-se sinistralidade As pessoas durante a pandemia deixaram de se consultar nos convênios Também no serviço público né Era só quem estava muito doente com Covid e tal Foi feito uma mobilização universal aí pra tratar o Covid E o pessoal Ah não pode ir ao médico, não pode ir ao hospital Enfim E hoje a demanda reprimida que existe né Acabou abrindo a torneira né Acabou exatamente E é todo mundo que recorre hoje aos hospitais Pra tratar desde problemas crônicos que ficaram pra trás Até coisas que surgiram aí População envelhecendo E esse índice é o índice de número de pessoas que vão procurar o serviço Isso de sinistralidade E aí dentro de 70, 80% aceitável E hoje passa de 100% Então todas as operadoras estão operando no vermelho E não foge isso muito da Unimed 70% das Unimeds do Brasil hoje estão operando com prejuízos Com grandes dificuldades Grandes dificuldades Somam-se aí Sul América Redditor Que comprou Sul América Porto Seguro Enfim Todos eles com negativo Porque o sistema é o mesmo As pessoas estão procurando Sim A inflação médica Que é uma inflação específica pra saúde Ela subiu em 50% O ano passado E 50% O ano retrasado Pensava-se que os chineses Agora que acabou a pandemia Vão diminuir o preço das coisas E não Eles perceberam que Estava bom assim Estava vendendo bem E essa inflação Está sendo repassada Para o custo da saúde O ANS limita O reajuste dos planos Esse ano limitou em 9% Para os planos particulares E é o que acontece Uma inflação de 50% Mais 50% E você acaba não tendo Condição de repassar Isso e ninguém aguenta Também o repasse Então, mas é bom o senhor citar isso Porque é comum as pessoas dizer Ah, eu tenho o meu plano de saúde E na hora que eu preciso Encontro algumas dificuldades Mas essas dificuldades existem Justamente por tudo isso Que o senhor está relatando Sem dúvida Não é uma dificuldade natural Por apenas querer dificultar Pelo contrário Quando você tem uma empresa Você tem que dar o melhor Para o seu cliente Para você poder atrair mais clientes Tanto é verdade Que a Unimed Ao longo de todos esses anos existentes A gente sabe Da idoneidade da empresa Agora, essas dificuldades Elas estão sendo encontradas Em todas as áreas Então, existem realmente Essas dificuldades Não é, ô doutor? Com certeza Você O reajuste do ano passado Foi de 5% Esse ano de 9% Então, a gente soma em 14% Contra 100% Exato Se não houver um controle rigoroso Sobre todos os procedimentos A serem realizados pelos usuários Você acaba tendo prejuízo e fecha Nós temos aí Algumas situações Talbaté, por exemplo Que é próximo da gente Uma cidade rica Cruzeiro parece também que fechou Cruzeiro fechou já há um tempo Cruzeiro não foi Foi já antes da pandemia Sim, foi antes da pandemia A gestão Inclusive da Unimed Ao contrário das cooperativas de crédito Elas fogem um pouco Fica perigo É uma gestão Que acaba sendo temerária Porque você Qualquer um pode ser presidente Sem preparo Sem condição Então você Às vezes você tem aí Algumas cooperativas médicas Quem elege o presidente Dessas cooperativas? Os cooperados Os cooperados Os médicos Direta 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 Ah, perfeito Hoje o Guará tem cerca de 150 médicos cooperados Qualquer um pode ser candidato Qualquer um pode ser candidato As Unimeds são independentes então, doutor? Não é uma Unimed só central? Cada um é uma? Cada Unimed a gente chama de singulares Cada Unimed tem sua diretoria Existe uma discussão em torno disso Eu fui presidente do Cicobi Se você se recorda? Sim E a minha primeira providência no Cicobi Foi unir todos os Cicobes aqui do Vale do Paraíba Hoje isso deu certo Essa união no Cicobi Transformou o nosso Cicobi Que hoje chama-se Cicobi Crédito de São Paulo Um dos maiores do Estado O senhor faz parte ainda da diretoria do Cicobi? Não, eu não faço parte mais da diretoria Eu sou só Cliente Cooperado Cooperado E a Unimed a gente tem buscado isso A gente tem conversado muito com as Unimeds vizinhas Para que a gente consiga, em um curto espaço de tempo Fazer uma unificação Para que a gente fique grande As Unimeds da nossa região são de pequeno e médio porte Com exceção de São José dos Campos Que é uma Unimed grande Com mais de 100 mil usuários lá Ok Aqui o Claudio Fagundes está dizendo Bom dia Transmita meu abraço ao doutor Edson Ricomi Por favor Está transmitindo o seu abraço aqui Viu Claudião Claudio Fagundes mandando um abraço para o senhor É um grande amigo Um forte abraço Uma boa semana para ele Exatamente Agora doutor Conte para a gente Como é que o senhor O senhor já há muitos anos Militando na área da medicina Como é que o senhor está vendo o momento específico Pelo qual o Brasil está passando Em relação a essa falta efetiva De profissionais Eu não sei se é uma falta de profissionais Ou é a falta de valores Que talvez esses profissionais Quisessem ganhar Talvez nós tenhamos profissionais no mercado Mas não tenhamos condições de pagá-los Como é que o senhor está vendo essa situação No nosso país hoje Em relação aos médicos O senhor acha que há Uma luzinha no final do túnel? O que acontece no Brasil Na área médica É uma excrescência É um absurdo Hoje houve uma inundação De faculdades novas Sem a menor condição De funcionar O Brasil hoje Forma 35 mil médicos Por ano É um descalabro Pelo número de habitantes Da população Porém Um descalabro porque é muito Ou é pouco, doutor? É muito É muito, é muito Porque nós discutíamos aqui O seguinte Tivemos o fechamento Das universidades novas De medicina No governo Temer E isso agora está fazendo Causando falta de médicos Na rede pública Ou seja, então estamos Errados no nosso posicionamento? É, na realidade Não é questão de falta De médico no mercado O problema é um Desalinhamento O que acontece hoje no país? Eles pensaram em abrir Visão do lucro As universidades Abriram as porteiras Para uma série De novas universidades Só que esqueceram Da formação médica De fato Da especialidade É Quando eu me formei Por exemplo No final dos anos 1985 86 Nós tínhamos aí 10 a 12 mil médicos Formando por ano E nós tínhamos 3 mil 3.500 vagas Na residência médica Que é a especialidade Que faz você Se tornar um especialista Seja cirurgião Obstetor Aprender na prática Você precisa disso E hoje O que acontece Com 30 e tantos Mil formados Por ano Nós continuamos Com as 3.500 vagas Sim A população cresceu Envelheceu Necessita de especialistas Isso que Vira um funil Muito grande Joga no mercado Quase 30 mil profissionais Cerca de 30 mil profissionais Sem qualificação Que vai ser O médico clínico Da porta do pronto-socorro Sim E isso é o que Não temos especialistas Não tem especialista E você Espanta Os especialistas Dessa Dessa mesma Onda Da porta Por que Pagam a mesma coisa Quer dizer O médico Vou dar um exemplo Para você aqui Eu tenho Minha filha fez Medicina Fez 2 anos De residência De cirurgia geral 2 em cirurgia vascular 1 ano de endovascular Uma formação De 11 anos Vai chegar No pronto-socorro Municipal E vai ganhar Exatamente A mesma coisa Que o médico Que o clínico geral Acabou de sair da faculdade Sem uma especialidade Então assim A falta de formação E outra coisa Esse clínico Está mal formado Porque todas as faculdades Não tem A qualificação adequada O MEC Não controla isso Então o Temer Tentou minimizar Essa situação Tentando jogar Para o MEC Um aumento De vagas Nas universidades Porém A procura Dessa mudança Foi muito rápida E acabou Já mudou o governo Aí mudou tudo de novo Aqui doutor É uma loucura 35 mil Sendo formado Por ano E nós Com problemas De médico Como o Brasil Está tendo Aqui doutor O Anderson Está dizendo Aqui se der Manda um abraço Doutor Edson Ricome Sempre gratidão Por tudo O Anderson Aqui do Jornal Vale Dia a dia Aqui também Interagindo com a gente Está o nosso querido amigo Valdemir Barbosa Meu abraço Ao doutor Edson Ricome Semana passada Estive com ele No consultório Excelente cirurgião E está perguntando Para o senhor Você está bom? Está perguntando Para o senhor Doutor O senhor é de Guaratinga Está doutor Tem o Saluar Também Nosso grande amigo Saluar Está comandando lá Açaeg Bom dia meu amigo Mande por favor Um grande abraço Ao amigo Edson Ricome Excelente profissional Excelente pessoa Um grande prazer Ter trabalhado Com ele Abraços É também aqui O registro Do nosso querido amigo Saluar Diga para nós doutor O senhor é Guaraíno De origem Ou o senhor é Guaraíno De coração O Saluar É um defeito Ele é corintiano Mas eu gosto Que defeito Não é doutor Sai fora Eu sou paulistano Nasci em São Paulo Vim para cá Em 1989 Finalzinho de 89 Junto com a minha esposa Trabalhava com médicos Aqui Já sou cidadão Guaratinga Etaense Graças a Deus Já ganhou o título Já ganhou o título Doutora Lúcia também Recebeu esse honroso título Eu conheço um rapaz Que é especialista Em título de cidadão Guaratinga Etaense É É doutor Não conheço Esqueci o nome dele Esqueci Não se alembro Eu não se alembro Você está aqui Nem aquele personagem Ah Esqueci Nossa Esqueci Mas meus filhos Nasceram aqui E foram criados aqui E graças a Deus É a cidade O senhor tem quantos filhos Doutor Eu tenho três filhos Com a formação dos três Um o senhor disse que é médica E os outros Dois médicos e um advogado Dois médicos e um advogado Advogado Puxa vida Que maravilha Graças a Deus Estão todos formados E É A Júria que é a mais velha Já está Já tem atuado aqui em Guará Alguns dias da semana Certo Com uma especialidade dela E o outro é cirurgião Mas está fazendo residência Agora já que o senhor entrou Nesse Nesse bate-papo com a gente Né Três filhos criados Formados Muito bem educados Profissionalmente E também como cidadãos Está na hora de aposentar Doutor Edson Recoa Me pensar exclusivamente Na política Não está chegando a essa hora? Existe Você me conhece há muitos anos Vocês Vocês todos aqui me conhecem Há muito tempo E vocês sabem que Eu sempre atuei Eu sempre fui um político Na área Que me colocou Na política Quando o então candidato A vereador Francisco Carlos Pediu que eu ajudasse ele Na rua Paissandou Ali perto do consultório Pedindo voto pessoal E aí acabei Estando com ele Em muitos anos Frente da Secretaria de Saúde Ou junto ao pronto-socorro Sim E na época do Nelson Matidos Também acabei ficando Dentro da Secretaria de Saúde Quando o Luiz Oliveira Era secretário Com o atual prefeito Também aí Durante a pandemia A gente atuou lá Sim No nosso hospital Doutor Heloísa Bazzarelli Também Doutor Heloísa Que nos ajudou muito Sim Incansável aí Durante a pandemia E você sabe que Eu tenho esse viés político Fui presidente do PSDB Já algumas vezes Fui para o partido Dos republicanos Na época Que ninguém pensava Os republicanos Aqui nós tínhamos a informação Que o Tarcísio iria Para o Ninguém acreditava No Tarcísio E nós fomos Nós trabalhamos bastante Ele elegeu aí Até com uma Grande facilidade Sim Um político Extremamente Atuante Como profissional Na área de obras E muito capacitado Capacitado Está muito bem cercado No governo Então a gente A gente pensa muito A gente gosta O senhor foi candidato Recentemente a deputado A deputado federal Eu acho que Pelo tempo Que eu dispus Durante a campanha Eu tive uma quantidade Razoável de votos Sim Eu digo Quem votou em mim Foram só amigos Porque eu fui um dia Feira Fui uma feira E duas ruas Então eu acho que Pela quantidade de votos Está muito bom Não é João? É com certeza Doutor Se você for colocar Muitos amigos Um atrás do outro Pensa para você ver A quantidade de pessoas Que se levantaram Naquele dia E disseram Hoje eu vou lá Votar no doutor Ricome Doutor Eu percebo Que o senhor Tem um posicionamento Político à direita A direita brasileira Ela precisa de uma nova liderança Ou deve insistir Na figura do Bolsonaro Para a próxima eleição É, eu acho que A figura do Bolsonaro Ela é uma figura controversa Existe alguma situação O pessoal fala muito Nossa, se ele tivesse ficado Quieto nisso Ficado daquilo Mas O Brasil Politicamente Está estagnado Há muito tempo Numa posição Que não é nem de esquerda Nem de centro Um grupo de pessoas Que trouxeram muito mal O país Eu acredito que seja Uma posição de interesse Perfeito É uma posição de interesse Você falou tudo Interessa se é a direita Se é a esquerda Se é a centrão É uma posição de interesse Isso que é ruim Perfeito E isso trouxe para o Brasil Grandes malefícios A gente andou para trás Quando você analisa Os últimos governos Que nós tivemos Antes Antes do governo Bolsonaro Que era um governo De tentativa de direita Mas que tinha que negociar Com o Congresso De centro-esquerda Enfim Você sabe que é muito Muito complicado Numa eleição única Você reverter isso tudo Então nós andamos muito Para trás da saúde Nós andamos muito Para trás da educação Saneamento básico No país É uma piada É uma piada Quando você Vê aí Os índices vacinais Hoje Quando você vê O que acontece Nas escolas públicas Nas universidades Você fala Pô, isso aqui Saneamento básico Nas cidades Então assim A gente tem muito Para trabalhar Ah, será que a direita Com outra figura Vai melhorar isso tudo? Eu acredito que sim Desde que tenham Pessoas Com interesse Em melhorar o país Quando você Assiste a televisão Aí Que hoje É uma censura Velada Mas você observa Que as notícias Estão sendo filtradas Para que a população Receba Só que Interessa Você vê que Está muito ruim A coisa Não tenho visto Ah, vai Colocar mais médicos João Você não deita Numa sala Numa sala de cirurgia Com o cubano Te operando Não, né? Eu duvido Não mesmo Entendeu? Aí você tem agora Cota Para médico Cota Para advogado Já Isso vem de longa data Agora você tem cota Para o residente Fazer cirurgia geral Você tem cota Para o juiz Te julgar Um juiz de cota Aí você chega lá O meu cirurgião É de cota Foi me mandado aqui Eu não vou ficar deitado aqui não Vou ser julgado Para o juiz de cota Então assim Essa abertura Desses cubanos De novo Mais médicos O Revalida Que é uma prova Para validação De diploma de estrangeiro De 15 mil exames realizados Aí nos últimos 3 anos 6 ou 7 pessoas foram aprovadas Quer dizer Não é uma prova difícil É o fim do mundo E agora Vou acabar com o Revalida Todo mundo registra seu diploma Ah maravilha Precisa de médico Ou seja Entra naquilo que o senhor falou Sua filha fez 11 anos De especialização E de repente Você coloca um médico aqui Que não tem Nenhum tipo Desta capacidade Mas vai aceitar A receber aquele salário Pequeno Que o município O estado E o governo federal Dispõe a pagar E a fugir Acabar fugindo O profissional fala Vou ficar em casa Vou para a academia Como é que eu vou lidar com isso É muita coisa ainda conflitante O pessoal fala assim É Ato médico Aí o O pessoal do profissional de saúde Todo mundo fazendo botox Né Qualquer um faz botox Dentista fazendo botox Eu quero Eu quero O direito Da enfermagem Fazer parto O direito De prescrição antibiótico Do não sei quem O direito Da nutricionista Fazer isso Beleza E aí O que vai dar atenção de óbito? O médico? É o médico Doutor O senhor já esteve Cai na mão do médico Não adianta O senhor já esteve Como secretário de saúde E como o senhor disse O senhor efetivamente Sempre esteve ligado A saúde Não só particular Pela sua profissão Mas também Com a saúde pública Aqui em Guaratinguetá O senhor é contrário Ou favorável Ao CROSS O sistema CROSS O senhor é contrário Ou favorável A isso? Eu sou Acho que o controle De vagas É importante O sistema CROSS É Eficiente Em muitas situações Porém A gente não pode esquecer Que não tem vaga Né? O hospital regional Do Vale do Paraíba Aqui em Talbaté Na época Eu era da Secretaria de Saúde Ele nasceu lotado Quer dizer O que ampliou Até hoje? Nada Nada Nós temos um sistema Onde Santa Casa E Frei Galvão E Guaratinguetá Tem uma ociosidade De leitos Que podiam ser aproveitados Desde que remunerados Agora Cadê o dinheiro Para pagar Vamos arrumar dinheiro Vamos pagar E vamos criar vaga Que aí desafoga O sistema Da CROSS Olha eu estou vendo aqui Foi até manchete Aqui do nosso jornal Mais de um milhão De brasileiros Aguardam perícias médicas Do INSS 80% estão na fila Mais de 45 dias Mais da metade Não recebe nenhum benefício Ou seja Estão parados Esperando perícias Do INSS E sem receber nada Mais de 45 dias Fila de 45 dias É uma fila pequenininha Isso é maior humilhação Que uma pessoa Doente Que trabalhou E contribuiu A vida inteira Pode Receber É uma humilhação Ficar lá Nessa espera Muito bem Olha aqui Temos aqui a participação Pelo nosso WhatsApp Do nosso querido amigo Doutor Claudius Costa Ele é urologista Diga lá Doutor Bom dia 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 Concordo com as opiniões Do senhor Realmente no Brasil A gente não precisa De mais faculdades A gente precisa De qualificação Se nós formos ver O Brasil é o país É o segundo país Com mais número De escolas médicas Perde só para a Índia E fica na frente Dos Estados Unidos E realmente A formação Infelizmente Está precária E o fato De estar vindo Médicos cubanos Para cá Pode prejudicar Ainda mais Porque infelizmente No Brasil A gente tem Nivelado por baixo Né Ao invés de sempre Correr atrás A opinião Do doutor Claudius Que inclusive É sobrinho Da doutora Heloísa Bazzarelli É um grande cirurgião Ele é um grande cirurgião Ele é cirurgião geral É urologista De mão cheia Difícil trazer esses médicos E eles nunca tem vaga Na agenda deles Não O doutor Claudius Está devendo já uma visita Para a gente Ele é muito ocupado Bem informado O que ele falou Tem fundamento Um abraço Para ele Meu colega de plantão A gente racha plantão Lá no sobreaviso Do hospital CEPOG Um grande abraço Olha eu tenho informação Em cirurgia geral também Porque eu assisti Doutor House inteiro Duas vezes Igreja Anatomy também Duas vezes Então eu acho Que está tudo certo Como diz aqui em Guará É cirurgião geral E parpiteiro Parpiteiro Doutor Edson Ricome Olha são 7,51 A informação que eu recebi Do João O senhor teria que sair 5 para as 8 O senhor tem algum compromisso É isso mesmo? Positivo Então estão faltando Estão faltando 4 minutos A pergunta que não quer calar Doutor Edson Ricome É sim um pré-candidato A prefeito Nas próximas eleições É um pré-candidato A vice É um pré-candidato A vereador Como é que o senhor Como é que o senhor Vai tratar a política O ano que vem Em relação a uma candidatura Ou uma possível candidatura Doutor Edson Ricome O Marco conseguiu fazer 18 perguntas Em cima de uma pergunta só Eu sou casado há muitos anos Eu sei o que é isso lá em casa Então vou tentar responder Responder para ele mais resumidamente Bom, eu faço parte hoje Do grupo político Como você mesmo disse Só está no republicano No republicano Nós fizemos aí uma Uma junção aí De pessoas E de interesses Junto a republicanos O governador Queria muito Trazer alguns prefeitos De importância Da região E conseguiu trazer O Marco para cá Sim Todo mundo sabe que hoje O Marco é o nosso Principal líder político Você diz o Marco Soliu O prefeito O Marco Soliu O prefeito O Nós Nós fizemos aí Uma incorporação De pessoas Foi muito legal Sem atrito Sem absolutamente nada Céssia Zangrande Também está no partido Céssia É o tesoureiro do partido Então está todo mundo Junto nisso Os interesses De melhoria das cidades São comuns Já estive Com várias Várias vezes Com o grupo Do republicanos Faço parte Hoje Da saúde pública Junto lá com a Maristela Na secretaria Tenho colaborado muito Junto com o Marco Na prefeitura Então Nós estamos todos juntos No interesse comum O que vai sair daí Eu falo o seguinte A gente está muito longe De uma eleição Sabe? Então tem muito O senhor que pensa O senhor que pensa O tempo passa muito rápido As especulações Passam rápido Mas tem muita coisa A ser feita Eu durante Como eu falei Eu fui em dois bairros E uma feira Durante a campanha E tem valetões Que quando eu fui Na primeira campanha Junto com o Francisco Lá nos anos 90 Para a prefeita O valetão está igual Gente E ninguém fala nisso O mato está lá O rato está lá Está feia a coisa Esgoto está céu aberto Ainda hoje Então tanta coisa Para se trabalhar E a gente tem que Preocupar É com isso A gente tem que Preocupar com a Qualidade da merenda Com o índice vacinal A gente tem que preocupar Que nem você falou Com as filas Tentar melhorar isso A cidade Melhorar a cidade Nós temos muita coisa Que fazer E daqui Seis meses Começar a falar disso Porque não adianta Vamos Vamos Colocar Eu quero ser alguma coisa Sempre estou Tive a disposição Sempre gostaria É um soldado É um soldado A disposição Eu estou à disposição Faz questão Absoluta Não A minha vida Vai mudar Em relação a isso Absolutamente Não vai aumentar O valor do dólar Hoje eu tenho Hoje eu tenho Endoscopia Para ser realizada Eu operei Dois pacientes Ontem à noite Vou passar visita Vou dar alta E vou viajar Vou num congresso Fora À noite Então assim A minha vida Eu nasci Graças a Deus Nasci médico Não tenho médico Na família Não sou descendente De ninguém De medicina Na área Minha família É uma família Pobre de São Paulo Da periferia de São Paulo E graças a Deus Eu consegui conquistar Um espaço aqui E é isso que eu preciso Eu tenho certeza absoluta Que no momento certo Que o senhor decidir E se for uma decisão A nível de ser Algum candidato Em Guaratinguetá A cidade de Guaratinguetá Os munícipes Ganharão muito com isso O senhor pode ter certeza Disso Há uma grande expectativa De que o seu nome Possa ser referendado Por algum partido político O senhor possa vir buscar Qualquer cargo público Seja ele qual for Pelo nome Pela integridade Pelo trabalho Pelo respeito Que as pessoas têm com o senhor E o senhor fez ao longo Desse período Que o senhor trabalha Aqui em Guaratinguetá Então o senhor pode ter certeza Que o seu nome Será muito bem aceito E isso é Eu digo Pelo que a gente Escuta das pessoas E não é apenas Por ouvir falar Não E não é uma questão De puxar saquismo Não O senhor será muito bem Referendado Pode ter certeza disso Então em relação A esse aspecto O senhor pode ter Um pensamento positivo Claro Caso o senhor entenda Entrar para a política Eu acho que você Escutar de pessoas Com experiência Como você Que há quantos anos Na experiência política No Guaratinguetá Das movimentações todas A autocrítica Do trabalho que a gente faz Favorece Que isso seja Um bom nome De fato Com certeza Doutor Edson Ricone Porém eu ainda Volto a falar É muito cedo A gente precisa Rever um monte de coisa O João está olhando Com cara de desconfiado Aqui para mim Mas é verdade É mais ele assim mesmo É desconfiado É desconfiado Eu só tenho A agradecer aí A oportunidade De estar falando com vocês Vocês são pessoas Sempre abertos Vocês são pessoas Queridas minhas Obrigado doutor Estou à disposição De vocês Para qualquer hora Estamos lá Por enquanto A frente da Unimed Trabalhando bastante Lá como Atuando como médico Dirigente de Unimed Mas continuo operando Continuo trabalhando Com certeza Estou à disposição De vocês Aqui ó O recíproco é verdadeiro Você falou dela Ela apareceu João Meu amigo antigo Dá um abraço nele É a doutora Eloísa Basarelli Manda um abraço Para ela Eloísa Tivemos junto aí Na frente No hospital de campanha Lá diuturnamente Resolvendo Vários problemas E a Eloísa Com certeza Salvou muita gente Continua atuando A grande médica Excelente pessoa Batalhadora Um beijo no coração dela Que é um espetáculo Doutor Estandeu aqui Nós já passamos Das 7h55 São 7h57 Só agradecer A participação do senhor Estamos aqui Sempre à disposição E esperamos Em breve Voltar A conversar com o senhor Caso o senhor entenda Já por uma área Mais política E não pela área Da medicina E pelo seu trabalho Muito obrigado E leve um abraço A sua esposa E diga a ela Que depois daquelas Aplicações lá Na perna da minha esposa Ela não reclama mais de dor Viu? O negócio foi campeão Darei pessoalmente Um abraço A doutora Ela de fato É uma cirurgia vascular De muita experiência Muitos anos Estamos juntos Na parada Faz mais de 40 anos Na medicina E ela de fato É muito dedicada Um forte abraço Para todos Obrigado doutor Um abraço Para o senhor Muito bem São 7 horas Mais 58 minutos João Vitor Já está terminando Aqui Já está Exatamente Tirando O seu time De campo Mas temos aqui Uma informação Olha Descontos Das farmácias Atreladas ao CPF São questionados Pelo IDEC Você já viu aquele lance Você vai comprar Alguma coisa E não é só farmácia Não Qualquer lugar Que você vai Qual o seu CPF Aí você passa O seu CPF Até hoje Eu não sei porquê Porque tem alguns locais Que diz Olha o seu CPF Daqui Você conseguiu Um desconto De 5% Maravilha Agora tem uns Que pedem o seu CPF E não dá desconto nenhum Eu dou o CPF Do meu pai Mas troca do que Que pede o CPF Da gente Para saber qual tipo De remédio Que você toma Para depois Te enviar uma propaganda Isso Para fazer o cadastro E depois ficar Te mandando um monte De coisa Que inteligência artificial Já começou a funcionar Há muito tempo Agora que a gente Ficou sabendo Mas ela já está aí Há um tempão Muito bem 7h59 Ponto final Nesta edição Estaremos de volta Amanhã Quarta-feira Manhão de semana Aqui no Jornalismo Da sua Rádio Mix FM A todos vocês O nosso muito obrigado Até amanhã E que as coisas boas Aconteçam Você ouviu Jornal da Mix Na mira da notícia Apresentação João Vitor Beto Couto Marco Baracho CYM 941 Mix Guaratinguetá Emissora integrante Da rede Mix de rádio Cento e seis ponto sete Mix Siga a Mix no TikTok Arroba a Rádio Mix Cento e seis ponto sete Você está na Mix E aqui a vibe é outra Mix Diariamente milhões de pessoas Em todo o Brasil Acompanham uma programação Totalmente qualificada Em música e conteúdo Por conta